Boa tarde a todos, estamos aqui hoje. Em mais uma jornada, nossa quinta jornada de integração do IFES, estamos aqui na sala de apresentação na área de ciências biológicas. Meu nome é Carla, Carla Maria Pedra de Abreu, sou professora do IFES Campos de Alegre e agradeço a presença e a participação de todos vocês. Mais um dia de muito aprendizado para a gente. Agradeço desde já a Fernanda Baladares, a nossa avaliadora dessa sala, que foi aluna do nosso campus, do nosso curso de biologia, que deixa a gente muito orgulhosa. Fernanda, se você quiser, pode abrir seu áudio e se apresentar, falar do que você faz hoje, onde você está. Boa tarde a todos. Como a Carla falou, me chamo Fernanda. Eu atualmente sou doutoranda do Programa de Genético e Melhoramento de Plantas da UENF. Eu cursei biologia, ciências biológicas no IFES, fiz meu mestrado também no IFES em agroecologia e estou muito feliz e muito honrada por estar participando com vocês aqui desse momento hoje, que é muito importante. Eu também fui IC, eu também participei do PIBID, então assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada, Fernanda. Tenho experiência já, né? Sabe o que eles vão enfrentar. Bom, gente, eu tenho algumas considerações para fazer rapidamente. Esclarecer para vocês que vocês têm oito minutos de apresentação. A gente pede que durante a apresentação vocês estejam com as câmeras abertas, tá? E o avaliador, que é a Fernanda, vai ter cinco minutos para fazer as perguntas para vocês. E como a gente tem uma programação às 14h30, nós não podemos passar desse horário, tá? Então, por isso que a gente tem que respeitar mesmo o tempo. Eu compartilhei no chat uma lista de presença para os apresentadores. Então, todo mundo que está apresentando o trabalho aqui hoje, precisa entrar nesse formulário do Google e confirmar sua presença, tá? Registrar sua presença através desse formulário, tá? Está lá no chat. Foi compartilhado novamente pela Raiane. E eu peço a vocês que não deixem de fazer isso, ok? Então, vamos começar. A gente vai começar com a aluna Júlia Falqueto Ambrosini. E temos também a Amanda Breda Oliveira, que está em outras salas, né? Esse trabalho é um trabalho de extensão, que tem o título A Botânica como Ferramenta para a Conservação do Meio Ambiente e Saberes Populares. Júlia, pode começar a sua apresentação. Bom, boa tarde, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, boa tarde. Ah, alguém vai me falando se está tudo ok aí, por favor. Sim, está ok. Você só precisa colocar no modo apresentação. Eu coloquei aqui. Saiu. Deixa eu colocar de novo. Foi? Não, aqui para a gente está aparecendo, está dando como se você estivesse olhando todos os slides. Deixa eu tentar de novo, só um minuto. Aí, foi? Também não, Júlia. Eu tenho sua apresentação aqui, né? Então, qualquer coisa, eu faço compartilhamento para você. Não é, gente. Fiz como eu tinha feito antes, não deu certo agora. Agora foi, Júlia. Ai, que bom. Pode começar? Tá bom. Então, você tem oito minutos, tá? Tá bem. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, né, agradecer por estar aqui falando do nosso projeto também. Vocês estão me escutando direitinho? Precisa aproximar o microfone ou não? Tá ok, Júlia. Tá ok, também. Então, o nosso projeto, né, a botânica como ferramenta da conservação aqui, né, do meio ambiente, dos saberes populares, e o nosso viés ali foi o paisagismo funcional. A orientadora foi a Carla, né, Maria Pedra de Abreu, e a Amanda Ferreira, ela está em outra sala, mas ela é do ensino médio aqui, e ela também auxiliou a gente aí no projeto. Vou ver se eu consigo passar aqui. Ah, ele tem um delay mesmo. Pera aí. Bom, o que seria o paisagismo funcional? Traz, né, essa proposta da criação de espaços que, além de apresentar aquela importância de ter um local bonito, né, agradável, ele também desempenha uma função. E o que que são, né? Como é que é isso daí? Os jardins, eles são planejados de acordo com uma finalidade desejada, que eu vou falar logo à frente alguns exemplos, e vocês vão ter uma ideia melhor do que eu estou falando. A gente pode fornecer alimentação, ser educativo, terapêutico, ou para restauração ambiental. E é válido lembrar que esses, que esses, esses, essa implantação desses paisagismos são de acordo com o espaço que a gente tem, com as condições que a gente tem e com a limitação. Então, é tudo planejadinho para aquele espaço. Bom, os tipos são esses, né, jardim sensorial, horta e pomar, canto das ervas, jardim de flores comestíveis, refúgio de aves e borboletas e jardim filtrante. Esses são os tipos mais comuns de paisagismo florestal, que é o que eu falei, né? Que cada local e cada demanda é de uma maneira. E vou explicar para vocês, vão ver os outros tipos que a gente fez, né, durante o projeto, e vocês vão ter uma ideia melhor do assunto. Bom, o lado bom, um dos lados bons, né, desse projeto é o reaproveitamento do lixo, né, que tanto para, igual aqui, tem as imagens que remete mais à questão do paisagismo em si, né, mas a gente usa muita garrafa PET e caixa de leite, por exemplo, para produzir as mudas, para levar para as ações de paisagismo, né, Então, não é só para o paisagismo em si, é todo o processo, né, por trás dele. Bom, e aí, Júlia, que planta que a gente usa nesse paisagismo funcional? Como é que é isso? Bom, as plantas que a gente usa são as plantas medicinais e as punks. Aqui na sala, creio que todo mundo já está familiarizado, né, com o nome de punk, mas vou explicar melhor aqui para frente também. Primeiro, vou falar um pouquinho das plantas medicinais, né, que acho que todo mundo também tem uma noçãozinha de que são plantas que são ricas, né, em princípios ativos, que ajudam a tratar determinados problemas de saúde. Eu coloquei, assim, os exemplos mais comuns, tipo, alicrim, arnica, camomila, capim-limão, enfim, né, uma infinidade de tipos. Aqui algumas fotos das que a gente tem, né, aqui no campus, lá na nossa área experimental. E falando sobre as plantas alimentícias não convencionais, esse termo, ele é praticamente novo, né, não é um termo muito antigo, assim. Eu, por exemplo, conheci punk com a minha avó sem saber que era punk, né, então é novo esse termo, assim. Então, o que elas são? São plantas que possuem uma ou mais partes comestíveis, né, que pode ser espontânea ou cultivada, nativa, exótica, enfim, que elas não estão incluídas no nosso cardápio cotidiano. Por quê? Porque, geralmente, a gente não encontra elas com grande facilidade nos hipermercados, supermercados, feiras e tal. Porque é mais um conhecimento cultural, regional, então não é muito difundido, né, então tem feiras especializadas que você consegue encontrar essas plantas, né. E são consideradas como mato que surgem entre os canteiros, no meio do canteiro e são plantas geralmente espontâneas, né, que são que nascem ali sem cultivo e elas já são adaptadas ao solo, temperatura e umidade do ambiente. Então, querendo ou não, elas são até mais resistentes, né, que a gente tá ali cuidando toda hora. Então, não é muito comum a gente achar pra comprar, né, tipo, comercializando. E possui, né, como eu disse, grande valor na cultura e na região, na região que a gente, cada região tem uma cultura dessa. Por exemplo, um chuchuzinho branco que eu trouxe de venda nova lá não é punk, lá é super comum, tem até no supermercado aqui, ele já é punk, então é bem de regionalismo mesmo. Aqui são algumas imagens dos exemplares, né, das punks, tem melão de São Caetano, Fizales, tem vários aqui. E agora eu vou direto pro paisagismo, senão não vai dar tempo, né, então o primeiro paisagismo a gente fez aqui, implantou aqui numa área pública no distrito de Rive, uma rua aqui em cima, que o local tava tendo muito acúmulo de lixo e entulho, vários problemas, né, então assim, o pessoal não tinha muita consciência ambiental, então a gente meio que quis pegar pro lado de visual mesmo e falamos, ah, vamos entregar uma coisa mais bonitinha, vamos transformar o local, que aí talvez incentiva a pessoa a falar assim, nossa, o local tá bonito, eu não vou jogar lixo ali, né, então foi feito ali e na frente de uma professora aqui, da casa de uma professora aqui do IFES, ela falou comigo depois que melhorou muito, assim, que o pessoal não tem jogado lixo mais no local, então, nesse caso aí, né, serviu. Esse paisagismo, o segundo, foi feito aqui no, do lado do prédio do curso do superior, foi no estacionamento mesmo. Como eu disse, né, tudo é planejado de acordo com o espaço, ali o que a gente poderia fazer? Qual que era o objetivo? Fornecer sombra pra carro ou pra estudante mesmo e alimento futuramente, então a gente fez o paisagismo com mudas, né, de frutíferas, que, claro, não vou, que não sejam de grande proporção, tipo uma jaca, por exemplo, que poderia cair na cabeça de alguém ou, enfim, em cima de carro, então é tudo, assim, planejadinho, cada detalhezinho é planejado, de acordo, né, com a necessidade de cada local. O paisagismo 3 foi aqui na escola, em Rive, aqui no distrito, né, de Rive, em Alegre, e a gente recebeu essa proposta de, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, essa imagem aqui no canto superior direito é o local onde a gente transformou, esse local estava totalmente aberto, meio abandonado, e aqui é onde os meninos guardam as bicicletas, então o pessoal não tinha muito carinho, assim, com o local, né, então estava um pouco abandonado, e aí a professora e a diretora entrou em contato com a gente, e a gente levou, né, esse paisagismo para lá. Lá, a gente, como vocês podem ver ali, o solo era limitado, então a gente já pensou também no porte, né, das plantas, que colocar, enfim. A ideia principal era fazer isso envolvendo os alunos, mas como estava na pandemia, também não rolou, né, da maneira que a gente quis. O paisagismo 4 foi há pouco tempo, lá em Vandanova, do Imigrante, no Centro de Desenvolvimento Sustentável Guaçuvirá, e esse daqui foi outra coisa, assim, muito gostosa de fazer, e foi super diferente dos outros também. A gente levou planta nativa da Mata Atlântica, frutíferas, panques e medicinais, então a gente usou o paisagismo funcional para calcular, e aqui nessa imagem da parte esquerda aqui, da parte esquerda da tela, está explicando aqui, não sei se dá para ler, mas é o esboço que a gente fez, calculando o sombreamento, tudo certinho, e a gente usou o paisagismo funcional para fazer um sistema agroflorestal, né, porque o espaço era bem maior, e foi super, super legal também. E lá, né, nesse local geral, aqui onde a gente fez esse sistema agroflorestal, futuramente vai ser um local para convivência ali, né, e receber as pessoas lá no centro. E aí, como é que... Você está esgotando o tempo, só mais um minutinho, tá? Não, só tenho mais esse daqui mesmo para falar. E aí, como eu disse, né, anteriormente, a gente não conseguiu fazer o paisagismo lá na escola com os alunos, e aí eu retornei à escola e dei uma palestra sobre o assunto, né, esmiuçando mais o assunto, eles já tinham tido questionário antes de eu ir lá e depois, e aí a percepção deles mudaram, né, em relação às panques, ao paisagismo, às plantas medicinais, enfim, foi muito legal também essa troca. Aqui, as doações de muda, né, que além dos paisagismos a gente doava muda, então doamos na cooperativa, aqui na nossa área experimental, e referências, e é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Julia, pela apresentação. Até gostaria de dizer que esse trabalho da escola CTC, ele está sendo apresentado na jornada na área do ensino, porque ele teve essa vertente para o ensino, né, então ele foi um trabalho em parceria com o Fibid, com a professora Monique, com os alunos do Fibid, e gerou, né, mais essa atividade. Obrigada, Julia. Fernanda, fique à vontade. Julia, obrigada, Carla. Julia, parabéns, primeiramente, você fala muito bem, e você elucidou muito bem o tema. Eu fiz até algumas anotações aqui, eu achei muito legal que a gente pensa no paisagismo, eu agora estou mais ainda na área da genética, então me distanciou um pouquinho a botânica, a gente pensa assim, ah, eu vou plantar, né, algumas culturas, né, que seja, e vou, e ali está certo, né, mas não, eu vi que são muitos detalhes a serem pensados para o local que vai acolher esse paisagismo, né, e eu achei muito legal que você elucidou muito bem isso. E eu queria perguntar para você, o que que motivou, né, esse projeto? Qual foi a... Vocês têm alguma finalidade, ou qual foi, o que foi que motivou você escolher atuar nesse projeto? Bom, eu já trabalhei em outros cantos aqui do IFES, e eu acabei gostando dessa parte de botânica mesmo, e queria ter, eu gosto dessa parte da extensão, de lidar, de fazer essa ponte, né, da instituição com a comunidade, e é um assunto, assim, que eu acho que a gente precisava explorar mais, porque as pessoas não... Até a questão com a punk, eu mesma tinha um pouco de preconceito, preconceito, vamos dizer assim, antes de conhecer e antes de consumir e tal, então, a gente tem que desmistificar essas coisas, assim, e abordar, por exemplo, eu já conhecia a punk com a minha avó, aprendi a consumir plantas medicinais e punk, peixinho da horta, quanto que eu comi quando era criança, né, com a minha avó, e ela não sabia que isso se chamava punk, então, assim, é um pertencimento muito, muito grande. Aqui, os meninos, lá na palestra mesmo, eles falaram comigo, ah, eu conheço essa planta, ah, nossa, minha avó come essa planta, não sabia que era punk, então, assim, é uma troca muito gostosa, além de quê? A gente, além de fazer essa troca de conhecimento, a gente tem essa parte boa de espalhar, eu falo, né, espalhar um pouquinho de vida em cada canto, porque toda planta que eu planto é um pouquinho de vida que vai para outro canto, então, eu gosto muito, assim, dessa parte. E vocês pretendem ampliar esse projeto? Continuar? Então, agora a gente está continuando, né, com o paisagismo funcional, e agora a gente vai fazer mais na questão do jardim sensorial, eu acho, né, que é mais a via que está tomando o rumo, assim, agora. E vamos dar continuidade aí no projeto, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ah, então tá bom, parabéns, tá? Obrigada pela atenção, gente, desculpa a gagueja, gaguejei um pouco. Tranquilo, tranquilo, foi ótimo. Muito bom, né? Bom, gente, então, eu não posso ficar falando, porque eu sou orientadora, né? Mas é um trabalho, Fernanda, que começou com punk e evoluiu para cursos voltados para punk, para alimentação com punk, e aí, depois ele foi para planos medicinais, e aí a gente resolveu juntar tudo com o paisagismo funcional. E agora, o paisagismo que atenda também às necessidades especiais, que é o jardim sensorial. Então, a gente vai só, à medida que vão surgindo as demandas, a gente vai só criando novas perfeitas, né? Por isso que tem esse título, né? A botânica como ferramenta para a conservação do meio ambiente, é isso que a Joia falou, levar vida para vários santos, e conservar os saberes populares também, né? Que são chamadas punk, mas, séteras, a gente fala plantas tradicionais, né? Em cada lugar, como é que é tradicional. Mas foi o termo que ficou conhecido na mídia, né? E a gente vai usando, né? Bom, gente, continuando agora, a gente tem o trabalho da Isabela da Costa Teixeira. Fique à vontade, Isabela, você tem oito minutos. Olá, vou colocar aqui. Está dando para escovar direitinho? Ah, sim. Sim. Perfeito, então. A apresentação já está normal. Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Isabela da Costa Teixeira. Hoje eu vou estar apresentando o trabalho de... Isabela. Sua apresentação não está aparecendo, não. Ah, não está? Você compartilhou a tela? Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Espera aí. Deixa eu ver. Agora vai. Ok, agora veio. Agora foi. Desculpa, tá, gente? Deixa eu só colocar em tela cheia, para ficar melhor. Está em tela cheia. Ok. Novamente, boa tarde a todos. Meu nome é Isabela da Costa Teixeira. E eu vou estar apresentando para vocês hoje o trabalho intitulado como Método de Representação Visual da Flora do Peama em Campos de Alegros. Professora orientadora foi a Carla Maria Pedra de André. Bom, falando, vamos iniciar falando que os seres humanos, nós seres humanos, é notável que nós temos uma grande necessidade de nos comunicar. Sendo assim, isso sendo verbalmente ou não. A gente precisa muito se expressar, expressar sentimentos, expressar opiniões e tudo mais. E a ilustração, ela vem como o quê? Como uma ferramenta de comunicação. E quando é aliada à ciência, ela passa a ganhar um caráter didático, um caráter científico e também vira uma ferramenta de transmissão de conhecimentos. Isso faz o quê? Isso abre portas para as outras pessoas, as pessoas que são observadoras dessas ilustrações e tudo mais. Mas elas acabam pegando e tendo olhares mais criativos, olhares mais próprios. Então, o objetivo do trabalho foi o quê? Foi avaliar as diferentes técnicas de ilustração botânica durante a realização das trilhas interpretativas, a fim de selecionar a mais atraente para os visitantes. Bom, e como que se deu a realização desse projeto? Nós iniciamos com a coleta do material, que foi feito pelo método de caminhamento. Ah, o que é esse método? O método de caminhamento, ele consiste naquele método em que a pessoa faz caminhadas no determinado local em que ela está trabalhando e, a partir disso, ela faz anotações sobre a vegetação do local. Nós também tiramos fotos, eu vou mostrar mais a seguir, dos materiais. Optamos pelo material fértil, então com fruto, com flor, o que é mais atrativo. E, após coletarmos esse material, nós levamos ele para o laboratório, fazemos uma triagem e, depois de fazer a triagem, nós fotografamos também as partes mais detalhadas e que serão, no caso, representadas. E levamos para a parte da aplicação das técnicas ilustrativas. Essas técnicas ilustrativas, elas foram divididas em três técnicas diferentes. O grafite, o nanquim e a aquarela. Aqui são fotos que nós tiramos no campo, três espécies vegetais diferentes. E essas fotos também vão compartilhar futuramente. A gente deu uma travada aqui e agora eu vou falar das técnicas aplicadas. Bom, como eu tinha dito, nós trabalhamos com três técnicas que foram grafite, o nanquim e a aquarela. Aqui na planta, a gente chama de prancha, que é o desenho da planta. Na ar, na levra ar, é o grafite. O grafite, no caso, ele trabalha o quê? Ele trabalha luz e sombra e ele é usado em todas as outras duas técnicas além dessa. Por quê? Porque para você trabalhar com a ilustração, você precisa primeiro fazer o esboço. E para se fazer o esboço da ilustração, você tem que usar o grafite. Já aqui na B, nós temos a técnica em aquarela. Ela é a técnica mais atrativa e é a que as pessoas normalmente mais gostam. Ela transmite uma sensibilidade maior, principalmente pelas cores, por ser muito semelhante. E elas precisam ter uma finalidade de estar muito semelhante ao material vegetal original. E ao lado, que é a T, a gente tem o nanquim em ponte livre, que é de um caráter mais profissional. A gente trabalha mais com trabalhos mais científicos e tudo mais. Aqui é o modelo final do trabalho, né? Como vocês podem ver, aqui temos a planta. Esse daqui é um jacobá, no caso. E aqui seria o modelo de como ficará a cartilha praticamente quase finalizada. Aqui temos a planta inteira em aquarela. Ao lado, temos a planta em nanquim, com todos os seus detalhes, como vocês podem ver. A folha, o fruto, a flor, o botão. E aqui nessa parte em branco, a gente ainda vai colocar a descrição da espécie vegetal. Bem, e apesar da enorme variedade de técnicas de ilustração científica presentes hoje no nosso meio, cabe ao ilustrador definir um método em que melhor se adapta para representar o material de estudo a ser retratado. Então, eu não posso virar e falar que o melhor material, a melhor técnica foi a de nanquim. Porque para mim é uma coisa, mas para outro ilustrador é visto talvez como uma aquarela. Então, é aquele que o ilustrador vai se adaptar melhor e vai trazendo conteúdo melhor para a pessoa que está observando. E as diferentes técnicas ilustrativas aplicadas no decorrer do projeto, elas oferecem a mesma possibilidade de propagação de informação visual. No caso, todas as três técnicas são importantes. O grafite, ele é importante porque traz um caráter mais sensível, delicado. A unanquim, ele é de um caráter mais profissional, mais sério. E a aquarela, ela é muito mais atrativa para todos. Aqui, o agradecimento à FAPS pela oportunidade, a toda a equipe do laboratório pelo acolhimento e parceria do longo desses meses. E a professora Carla, por gentilmente ter minha parada e guiado no decorrer desse projeto. As referências. E é isso, gente. Muito obrigada a todos. Desculpa pelo problema com a internet. Obrigada, Isabela. Se você quiser deixar, pode parar o compartilhamento, né? Ok. Muito obrigada pela apresentação. Fernanda, fica à vontade. Isabela, parabéns. Também foi ótima a sua apresentação. Fiquei aqui com uma dúvida. Foi essa ilustração, a última ilustração que você mostrou, foi você que fez? Aham, todas foram que eu fiz. Nossa, parabéns. Ficou lindo. Muito obrigada. Eu tinha feito até uma pergunta aqui que você respondeu na conclusão, mas eu vou tentar abranger ela mais um pouco. Você falou que não tem como falar qual é a melhor técnica, né? Vai de acordo com o ilustrador. Mas, por exemplo, vocês estão fazendo essa técnica que você mostrou. Aliás, tem duas, né? Que é na última foto que você mostrou. São duas técnicas ali, né? Existe uma técnica específica, por exemplo, para alguma finalidade. Vou contar, por exemplo, finalidade de ensino. Por exemplo, me veio aqui agora, vamos lembrar do PIBID. Apresentar a flora do peama talvez seja mais atrativo para as crianças, para o ensino fundamental, para a aquarela. Seria nesse sentido? Eu acho que fica mais... A aquarela é mais atrativa. Exatamente. Então, a finalidade... Desculpa, te cortei. Pode continuar. Não, não sei isso. Desculpa eu. Mas a aquarela, Fernanda, ela é de um caráter mais, assim, atrativo. Então, trabalhamos mais com crianças. Trabalhamos mais também para a exposição, que chama mais a atenção. Mas, por exemplo, se eu for trabalhar para um artigo, eu já vou querer usar um trabalho em pontilismo, porque ele traz um detalhe mais sutil. É de um caráter mais profissional. E se eu for trabalhar apenas para, vamos supor, estudo, que a gente fala, a gente usa o esboço, que é o grafite. Sim, isso que eu pensei. Você falou assim, que vai de acordo, principalmente, com certeza, o ilustrador. Mas eu acredito também que a finalidade dessa representação visual também é muito importante na escolha do método, né? Exatamente. Nossa, lindo. Parabéns. Muito obrigada. Eu acho que faltou, né, Isabela, no relatório dela, ela fala isso, né? As diferentes técnicas para a sua finalidade. E tem um detalhe também que a pandemia atrapalhou muito, porque a ideia era a gente apresentar essas técnicas para os visitantes do EAMA para que eles dissessem. E aí a gente ia fazer, ia contabilizar, né? A gente já sabe que a aquarela competiu. Mas o pontilismo é muito bonito também, né? E tem gente que já gosta de coisa em preto e branco, grafite. Então, assim, a gente só queria confirmar. Então, a Isabela, ela foi atrás do que a literatura diz para cada uma das técnicas, né? Em função da gente não ter conseguido fazer essa parte da pesquisa. Só as quarentenas, né? Obrigada. Agora a gente vai dar prosseguimento com o trabalho da Lessa. Lessa Pés Lopes. Boa tarde. Vou abrir aqui a tela. Abre a tela. Vou compartilhar com vocês. Tá aparecendo aí direitinho para vocês? Assim mesmo? Assim. Põe lá aqui o seu. Tá dando para ouvir direitinho? Deu um problema aqui no áudio. Então, o meu trabalho, ele é... Meu nome é Lessa, né? Meu trabalho, ele é intitulado O uso de materiais lúdicos no ensino de botânica. Eu sou aluna aqui da biologia e sou orientada da professora Carla Pedra também. Bom, então, inicialmente a gente começa falando sobre um fator que acaba sendo muito em cadeia, né? Que é a cegueira botânica. Que ela foi descrita, o termo em si, por duas pesquisadoras norte-americanas. Primeiramente, que é o Ender C. Chusley, em 2001. E elas se referiam à cegueira botânica como sendo a dificuldade das pessoas de perceberem a importância das plantas. Isso leva à inferiorização delas em relação aos animais. E acaba contribuindo para esse fator, né? Essa cegueira botânica. Porque, consequentemente, esse assunto, a botânica em si não vai ser trabalhada nas escolas. E se tem, consequentemente, uma falta de interesse por desenvolver materiais, né? Que sejam mais atrativas para os alunos. E os alunos, consequentemente, também acabam ficando desestimulados a aprenderem sobre esse tipo de conteúdo. Em contrapartida, os jogos e os materiais lúdicos, eles aparecem como sendo alternativas para poder atender a essa demanda dos discentes. Porque vários trabalhos, inclusive, eles vêm falando sobre a importância dos jogos como estimuladores da criatividade e do senso de percepção dos educantes. Dentre outras coisas também, os jogos, eles contribuem para que habilidades sociais sejam desenvolvidas, como o trabalho em equipe, a cooperação e o espírito de liderança. O trabalho, então, desse... O objetivo desse trabalho, então, foi a construção de jogos lúdicos de baixo custo e acessíveis a vários níveis de escolaridade como forma de despertar o interesse dos alunos para a área de botânica. Todos os jogos foram produzidos dentro do Labote, que é o Laboratório de Botânica do campus, e para isso foram utilizados fragmentos vegetais coletados tanto em pesquisas quanto em aulas práticas da disciplina de botânica, e também foram utilizados alguns materiais recicláveis. Aqui nós temos os jogos que foram produzidos. O jogo da velha botânica, a metodologia desenvolvida foi a utilização de uma caixa de sapato, os materiais vegetais que foram utilizados foram semente de pinhão, amostras de briófitas que foram inseridas em caixas de acrílico 4x4, e na tampa de cada caixinha foi colocado um EVA para demarcar dois times diferentes, no caso foi utilizado a cor verde e a cor azul. No caso do jogo da amarelinha, primeiramente um EVA foi recortado, foi demarcado as casas de cada casa da amarelinha em si, e cada casa foi pintada, colorida, com uma tinta guaxa, com um tipo de tinta guaxa diferente. E para representar os jogadores foram utilizados duas sementes de pinha, sendo que as perguntas, nesse caso, foram direcionadas ao grupo das gimnospermas. O jogo de tabuleiro, foi utilizado uma tampa de caixa em FDF de proporção 50x35, essa tampa também já estava presente no laboratório, no fundo dela, na base dela, foi colado papel craft, de modo a cobrir a parte interna. Em seguida, foi feita uma trilha, e nas partes que faltaram, para serem preenchidas, a gente achou bastante interessante colocar uns musgos, foram colados esses musgos, que foram extraídos de cascas de árvore, de forma também a não machucar a árvore. E para representar os jogadores, foram utilizados frascos plásticos no formato de tubos de ensaio, nos quais continham fragmentos de plantas vasculares sem sementes e de brilhópteas, formando, no caso, também dois grupos. E baseado nesse jogo de tabuleiro, foi construído, foi feito também um jogo de tabuleiro virtual, que foi construído numa ferramenta de edição, que é o Core Draw, versão 2019. Então, como resultado? Os jogos que são palpáveis, o jogo da velha botânica, o jogo da memória, e a amarelinha, os alunos, eles puderam ter contato, eles podem ter contato com fragmentos de materiais vegetais reais, e essa estratégia tem justamente, essa estratégia visa justamente que esses alunos possam ter contato com algo novo, ou até mesmo, né, serem reapresentados em algum material, às vezes eles percebem aquele material no ambiente, mas não sabem o que é. Segundo o Serafim, então, o aluno, ele deve desempenhar um papel mais ativo, buscando ser autônomo no aprendizado, e a ludicidade, ela traz, tem esse papel, né, de propiciar a diminuição entre o objeto de estudo e o estudante. Segundo as orientações ainda curriculares para o ensino médio, o professor, ele deve ser um agente de estímulo, então ele pode produzir, tentar produzir, né, esses materiais, e a ideia é justamente essa. Paulo Freire também, ele afirma na Pedagogia da Autonomia, que toda essa autonomia, né, do aluno, essa participação, pode trazer inúmeros benefícios para o aluno no desenvolvimento pessoal dele futuramente. Bom, e aqui estão as imagens, né, dos jogos que foram produzidos, o primeiro que é o jogo da velha, as peças na figura A estão sendo demonstradas juntamente com a pergunta, que é retirada pelo aluno, o aluno deve retirar aquela pergunta, e se acertar, pode marcar, colocar a sua pecinha. Detalhe que cada pecinha também tem a identificação do que está sendo, do que está sendo trabalhado, né. Na figura 2, tem um jogo, tem o jogo, as peças e a caixinha de perguntas. Como eu disse, esse jogo já é mais direcionado ao grupo das gimnospermas. Aqui nós temos o jogo de tabuleiro, juntamente com as peças e as cartas que foram produzidas. E aqui o jogo de tabuleiro virtual, que ele está disponível também através de um link, e a intenção é que esse jogo, ele seja divulgado tanto durante aulas da disciplina de botânica, quanto seja divulgado também por meio de alunos de iniciação científica, residência pedagógica e PIBID. Bom, como conclusão, então, a produção de materiais didáticos alternativos no ensino da botânica, ele deve não só almejar transmitir o conteúdo teórico, mas gerar essa aproximação e trazer também ferramentas que sejam de baixo custo, que possam ser adaptáveis a qualquer tipo de ambiente, a qualquer tipo de local, né, para poder gerar esse, despertar esse interesse dos alunos pela botânica. E, nos agradecimentos, agradeço ao IFES pela bolsa e à professora Carla também. Obrigada, Alessa, pela apresentação. Durante sua apresentação, eu tentei te falar que tinha um aviso aparecendo, mas você engrenou e não me ouviu. Ai, desculpa. Não, tudo bem, mas deu para a gente ver, porque ele aparecia e apagava, né, Fernando? Então, deu para a gente ver tudo. Então, Fernando, fique à vontade aí. Leiaça, parabéns. Seu trabalho, eu trabalhei com atividades lúdicas também, é a parte mais prazerosa que tem, né, de ver o entusiasmo dos alunos, né, e eu queria saber de você, se você sentiu que, mesmo que eu estou, tem um tempinho já que eu fiz o meu pedido, né, então eu fiquei com curiosidade de saber se os alunos ainda estão, quando, interessados, quando a gente leva esse material lúdico, leva uma aula diferente, você contasse um pouquinho de como foi a experiência em si. Então, Fernanda, esses jogos, eles ainda não foram aplicados, né, por conta da pandemia, eles foram, a ideia justamente é essa de que seja passada diante esse material, mas eu posso falar por experiências passadas, porque eu trabalho desde 2018 com a professora Carla e sempre foi voltada, no meu caso, a botânica, ela sempre foi voltada, né, direcionada para a educação. Então, no começo, o primeiro projeto que eu peguei com ela foi, na verdade, com algas, né, aí eu tive oportunidade de ir para a escola, os alunos, eles ficavam muito curiosos, porque nunca tinham tido contato, trabalhei em uma escola, inclusive, que era mais de interior, então eles nunca tinham, assim, alguns nunca tinham ido para a praia, então nunca tiveram contato nenhum mesmo. Em outros trabalhos também, de coleção botânica, que foi realizado, foi o tema do meu TCC, inclusive, também, ele já tive a oportunidade de aplicar e, realmente, é muito diferente, eu sinto muita diferença. Apliquei algumas vezes, algumas aulas também, sem o material lúdico e com o material lúdico, realmente, é um a mais. Esses materiais, então vocês produziram esse material, esses materiais, né, eles vão estar disponíveis lá no Labote? Isso, eles estão disponíveis no laboratório e a Carla, ela acaba utilizando também esses materiais durante as aulas dela, aí os alunos, eles tomam conhecimento daquilo e, como muitos fazem TV de residência pedagógica, fica disponível para que eles também possam utilizar esse material depois nas escolas. Ah, isso é muito bacana, parabéns. É um acervo, né, que a gente produz ali, na verdade. É isso aí, parabéns. Obrigada. Obrigada, então. Aí foi mais uma situação que a pandemia atrapalhou nossos planos, Fernando, porque mesmo que algumas escolas tenham voltado, mas voltou com o número reduzido, né, e o IFES não tinha voltado ainda, então a gente tinha preocupação de colocar os bolsistas também em risco, então a gente ficou de mãos atadas, né. E esse era um trabalho como o da Isabela, que a gente dependia de avaliação dos alunos, mas a gente não conseguiu, a gente teve que adaptar, né. Bom, então seguindo aqui, agora a gente tem o trabalho da Maria América Evaristo, Tavá de Evaristo, eu que vou compartilhar a tela, porque ela está no celular, né, Maria? Só lembrando, gente, eu acabei de esquecer, né, de falar no início, que vocês todos precisam ficar na sala, tá, até o final das apresentações, ao final a gente vai fazer um registro de uma foto, todo mundo vai abrir a câmera, na internet todo mundo vai funcionar, assim a gente espera, a gente vai fazer um registro através de uma foto, e é isso. Então deixa eu compartilhar aqui a apresentação da Maria. Tá aí pra todo mundo ver? Sim. Todo mundo tá me ouvindo, gente? Sim. Sim. Deixa eu só tirar, só um momentinho, tirar meu vídeo. Deixa eu ajustar o telefone. Deixa eu ajustar o telefone. Posso? Pode sim. Beleza. Bom, boa tarde pra todo mundo. O meu nome é Maria América, e esse trabalho foi feito junto com a minha professora e orientadora Carla Pedra, e o título é O Levantamento Florístico na Trilha do Peama e Fiscampus Alegre. Bom, sabe-se que a floresta atlântica, ela abriga um alto número de diversidade biológica, junto de um alto número também de espécies endêmicas, ou seja, de espécies cuja sua distribuição, ela se restringe a uma determinada área, e com essa grande diversidade biológica e com um alto número de perturbações antrópicas também, que esse bioma vem sofrendo ao longo do tempo, ele é considerado como um hotspot de biodiversidade, inclusive um dos hotspots de biodiversidades maiores do Brasil. Nesse contexto, esse estudo foi realizado no Polo de Educação Ambiental da Mata Atlântica, o Peama, por possuir um histórico de perturbações antrópicas também. Antes era uma área de cafezal e pastagem, e hoje é uma área importante pra região, porque abriga uma biodiversidade, uma parcela de biodiversidade da floresta atlântica, e também tem uma trilha ecológica no local, porque é importante, pois os alunos das escolas da região e da instituição também, eles vão lá pra fazer estudos sobre educação ambiental. Assim, esses estudos sobre composição florística, eles são importantes porque eles colaboram na elaboração de planos de manejo e também na condução de regeneração de diversas comunidades vegetais. Só de passar. Com isso, o objetivo do trabalho foi realizar o levantamento florístico da trilha do Peama, servindo de base em outros estudos e ampliando os conhecimentos sobre a flora local. Pode passar. Como dito, o trabalho foi realizado no Peama. Então, aqui no mapa a gente pode ver os limites do fragmento florestal do polo. E pra coleta dos materiais, a gente utilizou o método caminhamento, que é onde a gente vai caminhando ao longo da trilha, e coletando esses materiais, fazendo anotações deles também. E pra coleta deles, a gente usou os critérios de espécimes arbustivos arbóreos, e principalmente aqueles que estavam férteis, ou seja, com flor e com fruto, pra poder ajudar na identificação do material. E pra essa identificação do material, eles foram conduzidos pro laboratório de botânica do IFES, onde a gente realizou os processos de herborização, ou seja, de prensagem do material, né, nas prensas, levar eles pra estufa pra poder realizar o processo de secagem, e depois a produção das escicatas. E assim a gente consegue identificar ele, a gente conseguiu identificar através de literaturas, com a ajuda de especialistas, e também em consultas de herbários online. Pode passar. Os resultados. A gente inventariou 43 espécies de plantas vasculares, distribuídas em 24 famílias e 40 gêneros. As famílias mais representadas foi a família Fabácea, com oito indivíduos. É uma família cosmopolita, ou seja, ela ocorre em diferentes habitats, ela pode ser encontrada em diversos lugares, né, e a família Morácea, com quatro indivíduos, sendo dois deles do gênero Brosinho. Pode passar. Aqui a gente tem a tabela, que foi gerada, né, com a listagem das espécies amostradas no fragmento florestal do peama. Nessa tabela, a gente colocou o nome científico de cada um dos indivíduos, junto da sua família, o nome popular, é a categoria sucessional representada pela sigla CES, grau de ameaça e GA, síndrome de dispersão, que está em SD, H é o hábito, e O a origem. Pode passar. Aqui a gente vai ter o restante da tabela, né, ao longo dos próximos slides, pode passar. Ali a gente tem a família Fabácea, com os oito indivíduos dela. Pode passar. Temos a família Morácea também, com os quatro, foram as mais representadas, com o dito. Pode passar. Pode passar também. Bom, agora discutindo cada item da tabela. O primeiro, a categoria sucessional. O fragmento do florestal do peama, ele apresentou uma fase de sucessão ecológica secundária, ou seja, era uma área que tinha uma comunidade original, e essa comunidade original foi destruída, né, essas florestas de sucessão ecológica secundária. Um exemplo é essas áreas que foram desmatadas, né, que tinha a comunidade original dela e foi desmatada. Pode dar um clique, Carla. Isso. Ali no gráfico, a gente observou que a maioria dos indivíduos foram classificados como secundárias iniciais, apresentando um total de 16 indivíduos. Pode passar. O grau de ameaça. As informações, elas foram escassas, levando em conta as espécies que ainda não foram avaliadas, segundo a meta 2 do GESPC. Então, a maioria delas foi classificada como não avaliada, né, NE, representando um total de 35 indivíduos. Pode passar. E aqui a gente viu também que havia alguns indivíduos com critério de ameaça mais alto, né, que foi sete classificados como LC, um vulnerável e um em perigo. Pode dar um clique, Carla. Isso. Aí aqui na tabela, né, com a relação das espécies ameaçadas de extinção, a gente tem a apuleia leucarpa, classificada como vulnerável, e cariniana legales em perigo, que é um dos critérios de ameaça um pouco mais alto, né, cariniana legales é o GECITI barrosa. Pode passar. É. A apuleia leucarpa, pode dar mais um clique. Cariniana legales, os dois com critério de ameaça mais alto. Pode passar. Quanto à síndrome de dispersão, houve um predomínio de espécies alcoólicas, né, ou seja, com espécies em que sua dispersão é realizada por animais, então a gente vê a importância da fauna presente na área. A maioria das espécies foi alcoólica, né, com um total de 21 indivíduos. Pode passar. Isso. Pode passar. Quanto ao hábito, a maioria dos indivíduos foram classificados como arbustos, né, 19 deles, e 18 eram árvores. A gente encontrou também algumas lianas, representadas pela letra L ali, três indivíduos. Encontramos alguns bambus e algumas ervas também. Pode passar. Mas como, né, é dito lá anteriormente, o critério, a prioridade que a gente usou era a coleta de materiais arbustivos, arbóreos, então, né, eles foram os que mais tiveram. Quanto à origem, a maioria deles foram classificados como nativos da mata atlântica, né, 41 dos indivíduos, e três apenas foram considerados naturalizados, que é a tomber de alata, oceoclase maculata e bambuza SP. Pode passar. Conclusão. Esse estudo, né, da análise florística, ele permitiu o conhecimento da composição e quantificação das espécies da vegetação do peama, né, levando uma importância para as estratégias na conservação da biodiversidade e ressaltando-se ainda mais a importância desses estudos de análise florística para melhorar a coleção dos herbários e também os bancos de dados de biodiversidade da mata atlântica. quero agradecer à professora e orientadora Carla e ao IFES pela base de desenvolvimento desse estudo. Pode passar. Aqui a gente tem umas fotos do experimento, né, das coletivas das espécies em campo. Pode passar. É. Isso. As referências. Ok. É isso aí. É isso aí. Obrigada, Maria, pela sua apresentação. Obrigada. Fica à vontade mais uma vez. Parabéns, Maria, pela apresentação. Eu adoro a apresentação com fotos. Caronindas as fotos. Nossa. Eu imagino que esse trabalho tenha dado muito trabalho para vocês. E eu queria saber quais foram as principais dificuldades encontradas nesse trabalho de vocês, que vocês tiveram. Então, o trabalho em si, para mim, eu não encontrei muita dificuldade. Mas a questão é do período de floração, às vezes, de algum indivíduo. Igual eu falei, a gente tem a prioridade por materiais que estão férteis. E alguns campos que a gente realizou foram em um período que alguns materiais não estavam. Então, às vezes, a gente acaba deixando o material para trás por não conseguir coletá-lo, por não estar fértil. E é isso. Eu acho que é mais em questão do período que foi realizado o estudo. Entendi. E outra perguntinha que eu anotei aqui, existe, se você souber, alguma ação a ser tomada após os resultados desse levantamento? Se você já tem algumas ideias de algumas ações a serem tomadas agora que vocês têm um pouco já desses resultados em mãos. Então, esse estudo, quando a gente faz essa coleta desses materiais, a gente encaminha ele para um herbário. Aqui, o mais próximo que a gente tem, o herbário de Jerônimo. E que fica esses materiais guardados lá. Como no banco de dados dos materiais coletados de Mata Atlântica. Mas, quanto a outras ações, ao certo, eu não sei te responder. E a última perguntinha é que você falou sobre a origem, né? Você falou origem naturalizada. Aí, eu queria que você me explicasse o que é essa origem naturalizada. Naturalizada é que uma espécie foi introduzida naquela comunidade ali. Não é a comunidade original dela, mas ela foi introduzida ali. Mas, também, não leva nenhum prejuízo à comunidade original, à comunidade nativa, né? Ótimo. Obrigada. Parabéns, tá? Obrigada. Obrigada, Maria. E aí, só ajudando a esclarecer, Fernanda, esse trabalho, o objetivo, assim, a gente enriquecer a parte da interpretação ambiental da trilha, né? Já tem um levantamento disperso lá, mas ele é muito antigo. Foi até logo que eu cheguei no Rio, foi em 2012. Então, a gente tem... Já é o segundo trabalho que a gente faz lá, com esse levantamento, pra ele ir aumentando, né? Depois, a gente utilizar as placas, cenarizar, montar uma cartilha sobre a flora. E o trabalho da Isabela, que ilustrou justamente a flora que a Maria coletou, identificou. Sim. Tem esse objetivo maior ainda, que é a continuidade. Então, vamos lá. Agora, nós vamos para os trabalhos na área de ensino. Então, temos o Renan de Meira Calimã, que vai apresentar. E tem outros autores, o Filácio, que também está aqui, Gislaine, que também estão presentes. Fique à vontade, Filácio. Filácio, perdão, Renan. Boa tarde. Vou pedir para o professor, ele vai transmitir para mim. Eu estou na escola e a internet aqui é... Não é muito boa. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Ah, sim. Ok. Transmitir nem, Vila, certinho. Sim. Vou começar a falar, então. Abrir a apresentação aí, Vila. Bota lá cheia. Pessoal, eu já fiz o compartilhamento. Não apareceu para vocês, não? É que não está em tela cheia, não. Está pequenininho. Tá, vou fazer agora. Tudo bem, vou fazer agora. Aí, beleza. Eu participo do projeto de residência pedagógica. E o título do nosso projeto, do nosso trabalho é Experiências para a Formação de Futuros Professores em Ciência Biológica. Os residentes aqui desse trabalho são eu, Renan de Meira, e a Pietra Rodrigues. O preceptor do projeto da nossa área, que foi na Escola da Arbivaldi, é a professora Gislaine. E o nosso orientador é o professor Vilas, que está transmitindo a aula para vocês. E a gente é do Núcleo de Biologia de Santa Tereza. Começando a falar aqui, né, que a residência pedagógica, ela possibilita para a gente, como residentes, como futuros professores, uma experiência diferente de vivência no ambiente escolar. E, além, né, e com isso, além do... A gente vivenciou, né, esse cenário da pandemia, depois da Covid, né, onde a gente precisou adaptar nossas metodologias de aula para um novo formato. Pode passar aí, Blasio. O projeto, né, foi realizado na Escola Estadual de Fundamento da Imédia da Virhote, localizado no município de São Roque. E tendo como objetivo, né, vivenciar a experiência dos docentes de Biologia e Ciências e aplicar também esses conhecimentos que a gente tem. Para começar, né, tipo, o nosso projeto, a gente realizou alguns cursos, né, de preparação. Dentre esses, foi um curso de gestão e educação escolar, que foi realizado tanto por mim quanto pela Pietra. E de tecnologia assistiva, né, no contexto educacional, que foi feito por mim. E de didática, realizado pela Pietra. Todos esses aí, a gente realizou através da plataforma de cursos do IFE Rio Grande do Sul. Pode passar aí, Blasio. Aí, a gente estava com certificado de curso, né, está bem pequeno, mas são os três cursos que a gente realizou. O desenvolvimento foi feito da seguinte forma, né, foi feito não presencial, onde, pela falta, né, de horário que a gente poderia fazer as aulas, fomos divididos em anos, entre os anos do ensino fundamental, onde cada adulto ficou responsável por um ano. No caso, eu e a Pietra, a gente foi responsável pela turma dos sétimos anos, onde a gente realizou, elaboramos, né, planos de aulas e orientações curriculares e montamos videoaulas para compartilhar no Google Classroom. Além de também que elaboramos algumas atividades que seriam passadas para os alunos, para eles poderem ser realizados. E, dentro dos temas, né, que a gente realizou a atividade, foram sobre transformações químicas, né, das aulas que fizemos, transformações químicas, separação de materiais, temperatura e calor, propagação de calor e os materiais produtores e isolantes térmicos. Foram esses temas que a gente abordou com o sétimo ano. Aqui está a capa, né, da slide que fizemos, né, e cada slide desse foi feito um app de aula para os alunos, para facilitar o entendimento deles, né, e, além disso, a gente tem as atividades também que foram feitas, para serem feitas online e também serem impressas para aqueles que não tinham, né, acesso à internet. Pode passar. Como eu disse, né, para os alunos que não tinham acesso à internet, os responsáveis, eles buscavam na escola as APNPs impressas, com os mesmos conteúdos que eram passados para os alunos que eram feitos, que tinham internet, né, no caso, participavam do Google Classroom e conseguiam assistir as vídeos altos. E, além dessa atividade que realizamos, no fim do segundo trimestre, no fim desse período de residência, realizamos também algumas atividades para auxiliar no atendimento do castronelar especializado, que é o AE, e foram trabalhados conteúdos de célula, comunidade de vida, alterações climáticas e equilíbrio ambiental e astronomia e cultura. Esses temas aí foram abordados por mim e pela Pietra. Tiveram outros temas que foram abordados pelos outros residentes e criamos um arquivo que continha essas atividades, feitas por cada adulto. Vou passar, Eduardo. Aí temos a atividade, à esquerda é a atividade AE voltada para astronomia, né, que tem um texto ali que o professor especializado de AE realizaria a leitura e, com isso, ajudaria na atividade. A do MEI é a célula, comunidade de vida, onde o aluno deveria fazer o desenho. E aí a gente tem a legenda, né, de cada organela e, à direita, temos a atividadezinha, né, que mostra a relação da abelha com o meio ambiente, né, e fala sobre o desequilíbrio ambiental. Vou passar. É como resultado, né, pelo fato de que a gente não teve um contato direto com os alunos e a participação e a chamada deles eram muito baixas, a gente não teve realmente um resultado firme, que foi o resultado sobre isso. Porém, para a gente, como residente, essa mudança de temas, as turmas para confecções das aulas e atividades possibilitou uma experiência de como abordar em cada turma, né, porque a gente sabe que cada turma tem suas especificidades, então a gente, como professor, deveria, e se deve, no caso, adequar nossas metodologias a cada turma, para poder ter um melhor rendimento deles. Então, passa aí. Aqui, né, o que ocorreu com a gente, né, onde a professora responsável pela turma, ela nos passava as características das turmas, e a partir disso a gente elaborava os erros e atividades. Assim como eu falei agora há pouco, né, isso demonstra a importância, né, de sabermos as características e sermos, como é que pode dizer a palavra, flexível, né, com a nossa didática, e assim é uma melhor didática para os alunos. Pode passar. E a conclusão, né, que a elaboração e a execução de todas as atividades e o contexto, né, que vivemos agora, é, de certa forma, foram de grande proveito, porque a gente acabou entrando num ensino totalmente diferente, convencional que a gente tinha, então, essa metodologia de trabalhar com o virtual, né, sair da sala de aula e vir para o mundo virtual, com celulares, computadores, foi algo diferente, tanto para a gente que está em formação, e, principalmente, para os professores que já estão em prática, né. E isso, né, a gente adquiriu essa experiência, acho que vai ser levada para a gente, né, independente se acabar a pandemia, creio que vamos levar isso para frente, porque, por que não, né, levar a tecnologia para dentro da sala de aula, né, uma nova forma didática de ensinar esses alunos. E é agradecimento, né, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio da Virold, que fornece o local para a gente realizar esse projeto, a Secretaria de Educação do Espírito Santo, a UIFS Campo de São Tereza e a CAPES por possibilitar esse projeto para a gente. Isso está meio nervoso, mas acho que está tudo certo. Tudo certo, sim, Renan. Antes, escuta aí o professor Pilátio e a professora Gislane, a gente recebe a lista de vocês, mas não recebe quem são os orientadores, né. Na pesquisa vem, completinho, mas em ensino e extensão acaba que não vem essa informação. Que bom que eles estão aqui te acompanhando, né. Fernanda, pode fazer essas considerações, depois o professor Pilátio, a professora Gislane quiser também dar uma contribuição, pode ficar à vontade, tá? Sim, Renan, parabéns pela apresentação. A gente sabe que não está fácil, né, inclusive para nós, estudantes ainda, né, eu ainda estava fazendo disciplinas no doutorado aqui na pandemia, essa foi muito difícil, tanto para a gente e muito mais também para os professores. e eu queria saber, eu não sei se você comentou, foi vocês residentes que corrigiram essas atividades que vocês passaram? Não, as atividades eram passadas para o professor. Ele avaliava que ele pegava a atividade nossa, com isso ele via se precisava fazer alguma alteração, por exemplo, mudar alguma atividade, mudar o jeito de alguma atividade, e com isso ele passava para os alunos, a gente não recebia exatamente as correções, só passava para os professores mesmo. Ah, sim, mas os professores chegaram a comentar com vocês que estava válido, para poder dar o feedback mesmo para vocês, né? Sim, sim, quando não tinha um aproveitamento bom, eles observavam que geravam uma dificuldade para os alunos, eles pediam a gente fazer alguma alteração para poder adequar para eles. Sim. E outra pergunta que eu queria te fazer, principalmente porque vocês passaram, né, por esse momento aí, todos nós estamos passando, o que você leva de experiência para o seu futuro profissional? O que eu levo de experiência para o meu futuro? Eu acho que a flexibilidade para elaborar as coisas, para a gente não ser fixo em uma metodologia só, e a gente tem que estar sempre se adaptando a coisas diferentes. Porque igual agora, como se a gente tivesse pessoas que não se estão adaptadas a, por exemplo, a tecnologia, acabaram se prejudicando demais durante o período da pandemia. Sim. A gente está tendo que ser como um camaleão, né? Se adaptar em todos os contextos. É isso aí, Renan. Parabéns. Obrigado. Parabéns, Renan. Muito bacana o trabalho. E o professor Vilar, se a professora Silane quiser comentar alguma coisa. Podemos prosseguir, então? Então, está ótimo. Então, agora a gente vai para a última apresentação, que é da Gisele Carline. Temos também a participação da Heloísa Coriano nesse trabalho. Olá, gente. Olá. Vou compartilhar minha tela aqui. Ah, só reforçando que também é orientação do professor Vilar, se trabalha e participação da Gisele. Está aparecendo minha tela aí? Está vindo. Veio. Só você colocar no modo de apresentação. Vou começar, então. Bom, o nosso trabalho é sobre a residência pedagógica, experiências formativas de futuras professoras de ciências e biologia. Os residentes são eu, Gisele, e a Heloísa, o preceptor, é a professora Gislaine, e o docente orientador, o professor Vilar. Bom, na nossa introdução... Vocês estão conseguindo me escutar, gente? Sim, perfeitamente. É que eu estou pelo 3G, mas está tudo ok, então. Bom, na introdução, a gente fala sobre a formação de qualidade de futuros professores de ciências e biologia, que é de grande importância, visto que estes irão compartilhar o conhecimento científico com seus estudantes. Então, dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo apresentar as experiências vividas por um professor. e para isso foram feitas, né, formações de equipe, planos de aula, regências e inúmeras atividades diversificadas. Bom, os objetivos da intervenção é colaborar no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, né, do ensino fundamental e médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio da Virolde, criar um banco de atividades e materiais que possam ser utilizados por turmas futuras e vivenciar, né, experiências em sala de aulas, visto que nós seremos, né, visto que seremos futuros professores. Bom, o programa Residência Pedagógica, ele diz suma importância para a formação de professores, né, tendo em vista as diversas experiências que são possíveis, né, adquirir com o programa. Como, por exemplo, a gente, a gente que é residente, já tem o contato com os alunos, né, contato com os professores, então a gente vai compartilhando conhecimentos, compartilhando vivências, e isso é essencial para a nossa formação e para a nossa futura. E a relação, né, entre o programa Residência Pedagógica e a aprendizagem dos docentes, ela ocorre por meio da busca, né, por inovação nas aulas, né, uma reformulação de metodologias, e que tem por intuito a diversificar as atividades, né, fazendo com que, convidando o aluno, vamos dizer assim, para participar dessas atividades, chamando a atenção dos alunos, para sair um pouco da rotina. Então, dessa forma, a gente fez alguns cursos, né, na preparação de equipe, voltados para as tecnologias e ferramentas que podem ser utilizadas no processo de ensino-aprendizagem. E esses cursos ajudaram a gente a entender melhor, para a gente estar desenvolvendo essas atividades com os alunos, né. E pelo fato de ser de forma não presencial, então, a gente utilizou ferramentas tecnológicas. Então, esses cursos foram muito bons para ajudar a gente. Bom, no nosso desenvolvimento, né, a gente fez um envio de diversos materiais para complementar os estudos dos alunos do sexto, sétimo e oitavos anos, né, no ensino fundamental. E utilizou-se diversos tipos de atividades, como, ó, videoaula, mapa mental, lista de exercícios, né, para resolução, experimentos caseiros no formato de vídeo. Então, a gente foi inovando do jeito que a gente podia. No sexto ano, né, de acordo com o conteúdo proposto, é matéria e energia, a gente aplicou uma sequência didática, que incluiu videoaula, mapa mental, lista de exercícios e experimento caseiro. Onde os alunos, né, de acordo com o que a gente foi aplicando essa sequência didática, os alunos, eles faziam o experimento caseiro também, os professores davam feedback para a gente, que os alunos estavam gostando das atividades, que eles estavam gostando dos vídeos, então, a gente fazia nos próximos conteúdos. Como, por exemplo, os estados físicos da matéria, né, que a gente aplicou outra sequência didática, gravou outro videoaula, fez algumas atividades e fez outro experimento caseiro, né, sobre fusão, para demonstrar o conteúdo na prática. Outros conteúdos foram trabalhados, como propriedades específicas da matéria, transformações químicas nos alimentos, e a gente produziu, né, um caça-palavras, lista de exercícios, um resumo mais, assim, didático para os alunos, e depois a gente produziu também outros resumos e atividades com bases nos temas, sistema esquelético muscular, variáveis meteorológicas, a vida fora da terra, que serviram, né, de material complementar para os estudos dos alunos do sexto, oitavo e nono ano, respectivamente. Bom, nos resultados, né, os resultados dessa experiência foram satisfatórios, né, pois formou-se um banco de atividades e uma quantidade considerável de aulas gravadas e salvas no YouTube, né, que isso possibilita que a gente utilize com turmas futuras, né, guarde esse material para utilizar futuramente. E os materiais produzidos, né, como eu já havia dito antes, eles servirão para nossas próprias aulas, e os cursos de formação, eles foram de grande importância também, não apenas para o nosso currículo, mas sim como um profissional sensível, e não irresponsável, que deseja sempre o melhor aprendizado para os discentes. No total, foram cursados quatro cursos, né, por residente, de 13 planos de ensino, foram formulados, o que contribuiu e agregou muito para o conhecimento, né, para a futura profissão. Aqui são os resultados, né, a gente tirou o print aqui dos nossos videozinhos do YouTube, transformações químicas, né, as propriedades específicas da matéria, o nosso experimento de fusão, nossa apresentação aqui, tem até o meu rosto, e depois a gente seguiu falando do assunto matéria e energia, e a gente utilizou o Canva, a ferramenta tecnológica Canva, então a gente fazia os slides no Canva, gravava no Canva, então foi muito útil, porque a gente aprendeu a mexer nessa ferramenta. Aqui são as atividades que a gente fez, os resuminhos, a gente utilizou sites para poder fazer, né, tanto a cruzadinha como o Caça a Palavra, eu não sabia fazer, eu aprendi, isso foi muito, tanto eu como a Eloísa, isso foi muito bom. E os nossos agradecimentos, né, a escola, a Davi Rod, a Secretaria de Educação do Espírito Santo, a UIFES, né, Campos Santa Tereza, e a CAPES, né. Bom, e conclui-se, né, que as atividades e os cursos desenvolvidos ao decorrer do módulo 2 do Residência Pedagógica, contribuíram para o desenvolvimento profissional e acadêmico de futuros professores, visto que foram dadas instruções e essas puderam ser colocadas em prática. Muito obrigada, gente, aqui nessas referências. A gente que agradece, Gisele, sua apresentação, e agora eu passo para o Fernando. Bom, Gisele, parabéns, foi muito boa sua apresentação, dá para ver o gosto que você tem com o ensino e também vi pela sua apresentação que sua didática é ótima, então, parabéns. Obrigada. E só para eu entender aqui, essas atividades que vocês criaram, vocês chegaram a passar para os alunos? Então, a gente envia essas atividades para a professora, né, elas passam para os alunos e elas sempre voltam com um feedback para a gente. Ó, os alunos gostaram dos vídeos, então, vocês podem fazer mais vídeos? A gente fazia mais vídeos e enviava. Aí elas sempre davam um feedback. olha, os alunos gostaram da cruzadinha de vocês, então, vamos fazer com outros conteúdos, né? Então, a gente sempre ia no que os alunos estavam gostando, no que os alunos estavam participando, mesmo que a gente não tinha esse contato direto, né, mas tinha sempre um feedback. Sim, achei muito legal a ideia de vocês postarem no YouTube as aulas, né, que hoje tem ajudado muita gente, né? Eu digo pelas crianças que eu conheço, tem muito material bom hoje, e eu queria te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Renan, que é o que você leva, né? Com todo esse aprendizado que você teve agora, o que você vai levar para o seu futuro profissional? Não, foi essencial para mim, né, fazer parte desse programa, porque a gente está vivenciando, né, o momento, agora as aulas estão voltando, voltando devagar, né, mas a gente vivenciou um momento que ninguém esperava, né, então assim, então a gente, para a nossa futura profissão, esse momento serviu como uma experiência, né, nessa experiência que a gente está tendo, eu aprendi a mexer com diversas ferramentas, né, como o Canva, não sabia que o Canva fazia slides, né, não sabia que o Canva gravava, é uma ferramenta legal que tem, você pode colocar imagens, figuras, então, o Drive também, mesmo que é uma ferramenta de fácil uso, né, eu aprendi a mexer melhor, então assim, a gente foi se adaptando, então isso já serve para a minha profissão, né, futuramente, com certeza, é isso aí, parabéns, tá, obrigada. Muito obrigada, Gisele, se você puder tirar o compartilhamento, para fazer a nossa foto, se a Fernanda quiser falar mais alguma coisa, se quem estiver aqui dos alunos, professores. Eu queria, só dar parabéns enquanto a Gisele vai retirando a apresentação dela, dar parabéns a todos, eu como, como a gente brinca aqui na UEMF, aqui na UEMF tem muita cria do Ips, né, eu fico muito feliz em ver que os projetos continuam, que a gente saiu e ainda tem bastante coisa boa acontecendo, e vai com certeza continuar, né, Carla foi minha professora e é muito orgulho ver que, é muito incentivador ver professoras assim e parabéns a Carla também, né, que foi orientadora aqui de vários projetos e parabéns e aproveitem, e agora já para vocês, aproveitem muito esse momento, porque ele é um divisor de águas no nosso futuro. e é isso aí, obrigada pela atenção de todos também. A gente agradece muito, Fernando, suas palavras, né, fico até emocionada de também ver vocês crescendo, né, que você já está no doutorado, e assim, a gente faz com amor, né, o professor Vilasco está aqui também, também orientando, a gente vai seguindo aí mesmo com a pandemia, a gente fez aquilo que era possível, a gente se reinventou, todos nós, como você falou, né, virou os camaleões. E eu queria lembrar todo mundo, de parabenizar a todos pelos trabalhos, muito boa apresentação de todo mundo, mais uma vez, né, eu reforço aqui os meus parabéns. Queria lembrar de assinar a lista de presença que está aí no chat, acho que todo mundo assinou, gente, todo mundo conseguiu acessar? não esqueçam, tá, de fazer isso, o pessoal está lembrando a gente aqui, o pessoal da organização do evento, e eu queria agora pedir para vocês abrirem a câmera para a gente fazer uma foto, tá? E convidá-los, né, a gente tem uns minutinhos ainda, que a gente agora, às duas e meia, a gente tem duas palestras, a gente tem a palestra sobre ferramentas biotecnológicas e outras sobre epigenética. Não deixem de participar, bem contados para a nossa área, né, hoje, as ciências biológicas, então as palestras nos atendem, aí, temas bem contemporâneos, então vale a pena a gente participar. Então, eu queria pedir para os demais, Maria América, obrigada, Raiane, tô esperando aqui o, eu vou dar um print aqui também, vamos ver aí, vou passar para a organização nossa foto, se mais alguém que não abriu a tela e quiser abrir o vídeo, eu já tô passando, para ver se vai ficar bom. Deixa eu fazer, o negócio some da tela, tem hora. Vou fazer só mais uma, tá, gente? Aí. Só para garantir. Muito obrigada a participação de vocês, tá? A gente que agradece, obrigada, gente. agradeço a Raiane pela contribuição aí, pelo apoio na gestão da sala, né, porque é diferente, para a gente, a gente é acostumado com o Meet, eu já usei o Zoom, mas eu uso com outros, né, fiquei com maior medo de coordenar uma sala com o Zoom, mas ainda bem que a gente tinha a Raiane aí para dar um apoio técnico. Então, tá, gente, até a próxima jornada, né, alguns eu acho que eu vou ver porque eu tenho mais uma sala mais tarde, eu vou assistir uma aluna minha que ficou fora dessa sala, né, de repente a gente se encontra aí ainda na jornada. Um abraço, beijos, fiquem bem. E aí 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 Olá, pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um evento, né, da quinta jornada de integração do IFES, um evento bastante bacana que a gente tem a chance, né, de promover uma integração entre as ações de ensino, pesquisa e extensão e é muito bom ter vocês aqui com a gente, né, sejam muito bem-vindos a mais esse evento. Bom, o tema da jornada desse ano é um tema que está em consonância com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do CNPq, né, e esse ano é a transversalidade da ciência, um tema que eu considero muito rico, muito importante e fundamental, né, porque as ações de pesquisa, ensino e extensão que exploram essa transversalidade, elas têm maior chance de sucesso, né, e na área das ciências biológicas e da saúde, as ferramentas biotecnológicas, né, as ações, as pesquisas que envolvem a biotecnologia, ela casa muito bem com as ações de transversalidade, né, porque é uma gama de oportunidades que você tem, de ferramentas que você tem para pesquisar para mais diversas áreas da ciência, né, e passando pelas ações de pesquisa envolvem também extensão e ensino. Então, hoje, a gente vai receber aqui duas pessoas muito queridas, né, duas amigas que vêm trabalhando, né, na biotecnologia, usando a biotecnologia nessa transversalidade. Então, com muito carinho, a gente recebe hoje a professora Elaine Cancela e a Bárbara, né, que outro, que vão falar um pouco das suas ações, né, usando aí a transversalidade, a potencialidade das ferramentas biotecnológicas nas suas pesquisas. Então, sejam muito bem-vindas, é uma alegria bastante grande de ter vocês aqui, né, participando desse momento com a gente. Então, a gente fica feliz de receber vocês aqui. Eu vou começar apresentando a professora Elaine, né, falar um pouco da parte de currículo dela, em seguida, a Bárbara vai fazer a sua explanação e, ao final, a gente vai fazer a leitura das perguntas, né, que vão estar lá no chat, com certeza vão surgir aí bastante perguntas para as nossas palestrantes, ok? Bom, professora Elaine, né, antes de mais nada, uma grande amiga, fico muito feliz de ter você aqui com a gente, tá, hoje. Ela é graduada em ciências biológicas pela UESC, tem mestrado e doutorado na área de genética e melhoramento de plantas pela UENF, e hoje é professora da UENF, né, bolsista, pesquisadora do CNPq, e vem trabalhando aí nas mais diversas áreas das ciências biotecnológicas, né, aplicadas nas ciências agrárias, na cultura do mamão, do coco, e do, com análises moleculares, tá bom? Então, seja muito bem-vinda, professora Elaine, é uma satisfação grande ter você aqui, pode ficar à vontade para fazer a sua apresentação. Ok, boa tarde, Paulinha, amiga, colega, boa tarde a todos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse evento, né, a Jornada Científica do IFES, primeira vez aqui com vocês, e está sendo, assim, uma alegria poder conversar um pouquinho com vocês, né, sobre nosso tema, nossa área de trabalho, né, e espero que a gente possa trocar algumas ideias aí, enfim, gostaria de agradecer a Ana Paula, né, a Paulinha, a professora Ana Paula, pelo convite, né, mais uma vez, estou muito feliz de poder participar aqui com vocês, vou compartilhar aqui agora a minha apresentação para dar início, vocês conseguem ver? Sim, conseguimos, tudo perfeito. Ok, então vamos lá. Bem, o assunto, né, que eu trouxe hoje aqui para a gente conversar um pouco, né, na tarde de hoje, é o melhoramento de plantas na era genômica, né, então é um assunto que eu considero que está bem dentro do tema, né, da jornada de vocês, né, a transversalidade, né, de áreas de conhecimento, então a gente tem aí uma área, né, o melhoramento de plantas que está mais voltado aí para agronomia, né, e associado à área da genômica, né, que está mais dentro ali das biológicas, da área biológica, né, então é um casamento, né, que tem dado muito certo, né, de hoje, e a gente acredita que essa associação do melhoramento com a genômica e com outras áreas também só tem de aumentar e vai durar aí, né, ainda por muito tempo, né. Enfim, a Ana Paula, né, já fez a minha apresentação, se eu gostaria de reforçar um pouquinho, né, a minha formação, falar um pouquinho mais sobre a minha formação, porque está bem dentro, né, dessa questão da transversalidade, então, eu fiz a minha graduação em ciências biológicas, né, na UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia, ingressei na graduação em ciências biológicas porque gostava muito dessa parte, da parte de biologia marinha, essa parte mais marinha, enfim, e já no segundo ano da graduação, tive a oportunidade de iniciar um estágio no Laboratório de Biotecnologia da CEPLAC, né, então, em 2002, já iniciei essa iniciação científica na CEPLAC, no Laboratório de Biotecnologia, onde eu tive ali a oportunidade, o primeiro contato, né, com essa área biotecnológica, né, com marcadores moleculares, com a parte de sequenciamento, ouvi falar em projetos de enoma, né, e também em melhoramento, né, porque era um laboratório que dava todo o suporte para o melhoramento da cultura do cacau, né, então, ouvia falar de giroplasma, de cruzamentos, material inexistente, e todo o trabalho que a gente executava na bancada, né, dentro do laboratório, dava suporte a essas ações de melhoramento. Então, com isso, isso foi um ganho, assim, tremendo para a minha formação, a minha iniciação científica foi até o meu ingresso no mestrado, né, então durou aí até o final da graduação, e foi uma bagagem, assim, muito rica, né, que eu adquiri durante esse período, né, na CEPLAC. E aí, em 2005, veio o mestrado em genética e melhoramento de plantas, foi o momento, assim, que eu tive realmente contato com o melhoramento clássico, né, com a parte do melhoramento clássico, e aí, foi um desafio enorme, né, muito estudo, muita dedicação, porque a parte molecular já tinha uma base muito boa, né, e aí, consegui associar isso durante a pesquisa de mestrado, né, a parte clássica com a parte biotecnológica, né, então, essa associação, para mim, foi fácil, né, por conta dessa bagagem anterior, mas aí, houve, né, precisei ter esse empenho para obter essa bagagem na parte do melhoramento clássico. No doutorado, né, a gente deu sequência ao projeto, ao trabalho que vinha sendo realizado durante o mestrado, então, o desafio não foi muito grande, eu avalio dessa forma, né, o desafio não foi tão grande assim durante o doutorado, e aí, quando veio a oportunidade de um pós-doutorado, né, que foi realizado ali em parte na UENF, parte na Universidade de Illinois, eu busquei algo diferente, me aprofundar um pouco mais nessa parte biotecnológica aplicada ao melhoramento, né, então, foi onde iniciamos um projeto, né, voltado para mapeamento genético, identificação de QTL, né, e busca de genes, né, associados às características de interesse, né, para o melhoramento do mamoeiro. Em 2013, né, eu não tinha ainda finalizado o projeto, mas aí já tive a oportunidade de prestar concurso para professor associado da UENF, né, tive aí, recebi a glória, né, que passado, e continuei, então, né, na área de melhoramento de plantas, no Laboratório de Melhoramento Genético Vegetal da UENF, desenvolvendo, né, pesquisas com a cultura do mamoeiro, seguindo essa linha aí do melhoramento clássico, assistido pelas ferramentas, biotecnológicas, né. Enfim, falei do melhoramento, né, e o que que vem a ser o melhoramento de plantas, né, eu sei que a plateia aí, o curso é de ciências biológicas, né, mas, enfim, o que que vem a ser esse melhoramento de plantas, o que é o melhoramento de plantas? Existem vários conceitos, né, de melhoramento de plantas, um deles, né, de um livro clássico aí, do Borém, é que o melhoramento é a arte e a ciência e o negócio de alterações genéticas das plantas, né, para benefício do homem, ou seja, é a arte e a ciência de promover modificações, alterações genéticas nas plantas, de forma intencional, de forma consciente, para o desenvolvimento de cultivares, de novas plantas, né, que tenham ali as características, tenham características que possam trazer algum benefício para a humanidade, né, hoje a gente sabe que o melhoramento, ele não é só voltado para benefício ao homem, mas também tem a questão animal que pode estar associado, enfim, não vamos entrar nesses detalhes, mas essa questão das alterações genéticas conscientes, né, direcionadas, né, alterações que são direcionadas, para o desenvolvimento de plantas com características que possam aí agregar, trazer algum benefício para a humanidade. Então, lá, desde os primórdios da agricultura, né, quando os homens, né, iniciaram a seleção, como eu digo, quando eu digo homens, é a humanidade, né, iniciou ali, quando já na sua estrutura, organização e comunidade, né, iniciou, então, o cultivo, tornaram-se, deixaram de ser nômades, né, passaram a ocupar espaços específicos e a cultivar o seu próprio alimento. Então, nesse momento, já se fazia uma certa seleção, né, de plantas com características de interesse, mas de forma inconsciente. Então, olhavam, identificavam, né, visualmente, as características, plantas que possuíam características, né, mais atrativas, e selecionavam esses materiais para compor os próximos plantios, enfim. Então, desde essa época até a época atual, passando ali, é claro, pela evolução das técnicas agrícolas, né, com as, a mecanização dos plantios, né, e tudo mais, chegando a, era mais atual, a época, né, mais atual com a utilização de ferramentas, né, biotecnológica, né, tudo isso, todo esse processo, né, melhoramento foi importante durante todo esse período, como uma estratégia para aumento da produtividade, né, e agora, então, mais do que nunca, né, essa não, o interesse não é só o aumento da produtividade, aumentar a produção por aumentar. Então, cada vez mais, né, a gente precisa ter, a gente é responsável, não só por contribuir para o aumento da produção de alimentos, mas que isso também seja feito de forma sustentável, pensando na humanidade, pensando na sociedade, pensando na conservação do meio ambiente. Então, esse tem sido um dos desafios aí, né, do melhoramento de plantas, então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses desafios, mas para frente. Então, o que que vem a ser o melhoramento e que consiste esse melhoramento, né, o melhoramento, existe um melhoramento chamado convencional, né, que é também chamado de melhoramento clássico, ou melhoramento veio antes da genômica, antecedeu a genômica, né, então, são aqueles métodos que foram desenvolvidos, né, bem lá no início, né, dessa ciência, né, que consistem em hibridações artificiais, né, usamentos direcionados, intencionais, né, conscientes entre genóticos com características de interesse, que culmina ali na geração de populações segregantes, né, que apresenta ali uma importante variabilidade genética, né, necessária e fundamental, né, no melhoramento de plantas para que seja, então, possível desenvolver e selecionar, né, materiais superiores, né, populações segregantes que são conduzidas, né, por métodos específicos de melhoramento, e aí isso vai depender da espécie que está sendo melhorada, da característica que se deseja melhorar, né, os quais, né, passam por ciclos de seleções, sucessivos ciclos de seleções, né, que permitem, então, a identificação de genóticos superiores, né, a identificação de genóticos que apresentam, né, características, as características de interesse, seja aumento de produtividade, seja aumento de qualidade, né, nutricional, seja, enfim, resistência a alguma praga ou doença, né, então, são muitas aí as aplicações do melhoramento convencional, né, que vem sendo aplicada de, com bastante sucesso, né, no desenvolvimento de cultivar, já há um longo tempo, né, e continua, né, tendo aí a sua importância, sua relevância, né, no cenário da agricultura, do agronegócio, né, nacional. E as aplicações, né, para que que se aplica o melhoramento de plantas, né, quais são as aplicações do melhoramento de genéticos de plantas? Então, pode ser aplicado para o desenvolvimento de plantas resistentes, né, a pragas e doenças, para o aumento da qualidade nutricional, para adaptação e tolerância a condições adversas de clima e solo, aumento de produtividade, né, entre outras aplicações. No entanto, o melhoramento, a agricultura, né, ela está diante, né, de um grande desafio, isso não é de agora, isso não é uma coisa nova, mas é um desafio, né, que todos já têm consciência desse desafio, né, que é a questão do crescimento populacional, né, então, existe uma estimativa, né, da ONU de que em 2050, né, a população mundial pode chegar perto de 10 bilhões, né, e que até o final do século, né, especialistas estimam que até o final do século, a população, o crescimento populacional pode aumentar em 50%, então, frente a esse cenário, né, de crescimento populacional, a principal meta, ou a principal missão, né, do melhoramento de plantas é contribuir, né, para a oferta de alimentos e a segurança nutricional global, reduzindo os impactos ao meio ambiente, né, então, como eu já falei anteriormente, não adianta só produzir por produzir, né, é importante produzir, né, mantendo ali, reduzindo, né, na verdade, os impactos ao meio ambiente, então, isso tem sido, esse é um grande desafio, né, encontrei esse, essa imagem aqui, esse esqueminha na internet, né, no site da Federação Internacional de Sementes, e achei bem interessante porque resume esse desafio, porque não é só a questão do crescimento populacional, existe a questão da incidência de pragas, as mudanças climáticas, que é um fator também que nós estamos presenciando, e isso tem sido, a gente vê que as nossas culturas, elas são sensíveis, e a gente precisa trabalhar com isso, a gente precisa atuar, né, para que os nossos, as nossas culturas, nossos cultivares, né, elas sejam resilientes ao clima, que é um termo, né, que está sendo utilizado agora, então cultivares resilientes ao clima, que sejam resistentes a essas, ou tolerantes a essas mudanças climáticas, né, a gente sabe também que a terra agricultável, né, ou seja, a área agricultável, ela é finita, né, ela, não existe uma grande, um grande espaço, assim, então, é disponível para isso, então, essa pequena, né, a disponibilidade de área, né, para cultivo, então, é preciso otimizar essas áreas de cultivo, buscando, né, o plantio de materiais que sejam mais produtivos, né, que sejam eficientes, né, com relação a essa questão de produção por área, né, e a questão também da disponibilidade de água, né, essa também é uma luta, né, uma coisa que nós estamos vivenciando, essa questão da escassez hídrica, né, que precisa entrar aí nas metas dos programas de melhoramento para o desenvolvimento de materiais genéticos, então, que sejam eficientes, né, desenvolvimento de novos cultivares que sejam eficientes no uso da água, né, e não só no uso da água, como também de outros nutrientes, como eficiente no uso do nitrogênio, né, do potássio e de outros nutrientes necessários para o desenvolvimento, além de serem resistentes a pragas e doenças ou que necessitem de poucos defensivos agrícolas, né, para combater a essas pragas e doenças e que ainda sejam estáveis, né, e que aumente a produção, né, sejam estáveis com relação ao aumento de produção, né, independente das mudanças climáticas, né, que possam ocorrer. Então, o desafio é imenso, né, isso só mostra que o desafio para os melhoristas é imenso. Então, isso tudo tem que ser levado em conta no momento de se propor, de se iniciar um programa de melhoramento, né, para o desenvolvimento de novas cultivagens. Não dá para fechar, né, os olhos para essas situações, para esse cenário que nós estamos vivenciando, né, e as previsões do cenário que nós teremos, né, no futuro. E aí, para ajudar também nesse, a alcançar esses objetivos, essas metas, né, a ONU lançou uma agenda, né, a Agenda 2030, então, em 2015, foram desenvolvidas, estabelecidas alguns objetivos e metas, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável, é uma agenda global, né, que visa orientar, né, as práticas, né, não só na agricultura, né, mas em outras áreas também, visando o bem-estar da humanidade, né, então, no caso do melhoramento, né, dessa área da agricultura, a gente, o objetivo 2 é o que está bem dentro da nossa área, que consiste na fome zero e agricultura sustentável, e aí, esse objetivo 2, ele requer uma agricultura e sistemas alimentares, né, mais eficientes e sustentáveis, né, inteligentes em relação ao clima e sensíveis à nutrição, né, então, muitos melhoristas, né, muitos programas de melhoramento têm se balizado, né, nesse objetivo 2, né, desse objetivo de desenvolvimento sustentável, né, para focar os programas de melhoramento, né, para desenvolver os programas de melhoramento, visando sempre esse aumento de produtividade, mais o uso eficiente dos nossos recursos, né, naturais, como a água, como solos, nutrientes, a resistência a pragas e a tolerância a essas condições ao estresse, né, abiótico, por exemplo, biótico e abiótico. Então, garantir, né, um aumento sustentável na produção global de alimentos com recursos finitos para uma população humana crescente é um grande desafio, né, então, o melhoramento que está ali bem associado, que é a base da agricultura, né, então, tem esse grande desafio aí pela frente, né. E diante desse grande desafio, né, o melhoramento de plantas, ele não pode caminhar sozinho, não dá para atender e a superar todas essas demandas, a suprir todas essas demandas, né, as demandas, elas são enormes, né, são grandes, então, não dá para suprir essas demandas apenas com a base de melhoramento, a base dos métodos de melhoramento, a base de condução dos métodos de melhoramento, é necessário agregar outras áreas, né, outros conhecimentos para aumentar a eficiência, né, desse processo de desenvolvimento de novas cultivares. Então, quando a gente ou falar da necessidade de desenvolvimento de cultivares resistentes a doenças, então, o melhorista, muitas vezes, não tem toda aquela bagagem de um fitopatologista que pode ajudar em toda essa empreitada, né, de avaliação e seleção de materiais que sejam mais resistentes a determinadas pragas e doenças, né, assim como outras áreas também necessário ali associar aos especialistas, né, em estatística e ciência da computação, na área da genômica, biologia molecular, a bioinformática tem sido cada vez mais necessária, né, as áreas biotecnológicas, né, os especialistas em análise de big data e robótica, especialistas em genética e biotecnologia, enfim, todos eles são essenciais pra que esses objetivos eles sejam alcançados, né, então, o melhoramento de plantas por si só já é uma ciência multidisciplinar, né, e cada vez mais tem sido necessária essa integração com outras áreas, né, é fundamental essa integração com outras áreas pra que se chegue a esses objetivos, né, o desenvolvimento realmente dessas cultivares, né, que tem sido chamadas de cultivares inteligentes, né, as cultivares do futuro são as cultivares inteligentes, as cultivares que vão ser tolerantes, né, responder bem às condições climáticas, que vão se desenvolver bem mesmo em ambiente com escassez hídrica, né, que vai se desenvolver mesmo diante da incidência, vai manter a sua estabilidade de produção, né, ou seja, sua produtividade mesmo diante de incidência de doenças e pragas, enfim, tudo isso pra se atingir esses objetivos é necessário essa integração com essas áreas, é necessário potencializar essa multidisciplinaridade, então o melhoramento por si só é uma, como eu falei, é essa área, né, é uma área multidisciplinar e cada vez mais isso vai ser reforçado dentro dessa ciência. E aí, diante de todos esses desafios, né, como chegar a tais cultivares, né, essas cultivares inteligentes, essas novas cultivares, né, de forma precisa e eficiente, né, e como acelerar o lançamento dessas cultivares, então, um ponto, né, que acabou passando, eu não comentei, é que todo esse processo do melhoramento clássico, que eu mostrei no slide anterior, ele pode levar muitos anos, né, a depender da espécie que está sendo melhorada, então, por exemplo, uma espécie semi-perene, como o mamão, né, o mamonheiro que eu trabalho, pode levar de 10 a 12 anos, né, desde o início do programa de melhoramento até o lançamento de um cultivar, né, uma espécie perene, esse tempo pode ser bem maior, a não ser que o melhorista lance mão de algumas estratégias de melhoramento que levem a aceleração, né, acelera esse tempo de lançamento pro lançamento dessas cultivadas. Já por outro lado, para as espécies anuais, isso é um pouco mais tranquilo, digamos assim, porque o tempo pro lançamento de uma nova cultivar pode reduzir ali pela metade com relação a uma espécie semi-perene, então, isso vai depender muito da espécie que está sendo melhorada, mas, de qualquer forma, os melhoristas têm buscado aí reduzir esse tempo pro lançamento dessas novas cultivadas. E pra isso, como a gente falou, é preciso associar algumas abordagens, algumas ferramentas, como, por exemplo, as ferramentas biométricas e estatísticas, né, que estão sempre em evolução pra atender toda essa demanda, aumentando a precisão na identificação de genótipos superiores e na seleção desses genótipos superiores, a fenotipagem de precisão, né, que está sendo muito também utilizada ultimamente, aumentando a eficiência da avaliação das características de interesse, né, porque nada, não adianta, né, muita coisa, você ter boas ferramentas biométricas e estatísticas se o seu dado não é bem coletado no campo, então é necessário essa abordagem de genotipagem de precisão pra que esses objetivos sejam alcançados, né. Além disso, outras abordagens como o speed breathing, né, ou o aumento da velocidade dos ciclos de melhoramento também tem sido bastante abordado, né, nos últimos tempos, no entanto, né, infelizmente, não é uma estratégia que pode ser aplicada ainda pra todas as culturas pra todas as espécies, né, então ainda é um pouco restrita algumas espécies de ciclo curto, aquelas que podem ser cultivadas em espaço menor, em ambiente protegido e controlado, então ainda não é, né, essa estratégia ainda não é possível aplicar aí pra todas as espécies, né. E a genômica, né, que é uma ferramenta que já vem sido aplicada com esse intuito, né, de auxiliar os programas de melhoramento, já vem sido aplicada já há algum tempo e cada vez mais tem sido associada a esses programas, a tendência é que isso, a genômica tome espaço, né, ainda maior, né, nos programas de melhoramento no futuro e é o que nós vamos focar, né, nessa palestra, daqui pra frente, né, nos próximos slides, vamos focar nessa importância, né, de como que a genômica, ela pode contribuir, né, pros programas de melhoramento de plantas e aí já se fala, por exemplo, do melhoramento assistido pela genômica, né, nós chamávamos anteriormente de melhoramento assistido por marcadores moleculares e, na verdade, hoje em dia, atualmente, com a evolução dessa área da genômica, a gente não usa só os marcadores moleculares, né, então a gente usa muito mais informações, então por isso, hoje em dia, o melhoramento, ele pode ser assistido pela genômica, né, então já existem programas de melhoramento assistido pela genômica, né, e também chamados de melhoramento de próxima geração, né, que são abordagens, né, com um pouco mais de refinamento, né, utilizando um quantitativo de informações genômicas, né, maior, permitindo, então, que se chegue a essas cultivais com características, né, específicas, características de interesse. E aí, o que que vem a ser, né, a genômica, né, então a genômica, ela consiste no desenvolvimento de análise em grande escala, né, das características estruturais e funcionais dos genomas, permitindo a descoberta dos mecanismos evolutivos e da genômica funcional do crescimento e desenvolvimento dos organismos vivos, dos diversos organismos vivos. Então, consiste nesse conhecimento, nessa análise, nesse conhecimento estrutural e funcional dos genômios, né, e como que a genômica, ela pode auxiliar o melhoramento de plantas, né, então, um dos principais objetivos, né, de se associar a ferramentas genômicas ao melhoramento de plantas é acelerar os ganhos genéticos, né, e o fornecimento de novas variedades resistentes a estresse bióticos e a bióticos com alta qualidade nutricional, né, para uma agricultura sustentável. então, a genômica, ela vem nessa, ela tem essa, esse objetivo, né, a associação dessas ferramentas, ela, na maioria das vezes, é buscando acelerar a seleção de materiais, né, com características importantes, ou de interesse, como, por exemplo, aplicando a seleção assistida por marcadores, né, e aumentando, e com isso também aumentando tanta precisão, já que é feito uma análise diretamente na sequência de DNA, né, sem os efeitos do ambiente, o que pode, o que aumenta, né, a precisão nessas análises, nessas informações obtidas. E aí, eu trouxe aqui alguns marcos importantes para o melhoramento de plantas, né, para a gente ter aí essa noção, desde que o melhoramento de plantas passou a ser realizado de forma consciente, né, ou seja, essa seleção dos genótipos, né, passou a ser realizada de forma consciente aproximadamente 200 anos atrás, né, de lá para cá o melhoramento, né, sistemático, digamos assim, teve alguns marcos, né, um deles foi no início do século XX, né, o primeiro deles no início do século XX, com a redescoberta das leis de Mendel, né, no início do século XX, que proporcionou um salto para a genética e o melhoramento moderno, né, permitindo, então, toda essa consciência dos cruzamentos, a análise da hereditariedade, como que as características seriam passadas para progene, né, para prole, para descendência, né, desses cruzamentos, a seleção desses indivíduos, das características de interesse, enfim, então, todo o processo de seleção, né, de cruzamentos e seleção, o processo de melhoramento clássico, digamos assim, passou a ser realizado com mais consciência, né, então, a partir da redescoberta dessas leis de Mendel e da aplicação desses conceitos, desses conhecimentos, né, da lei de Mendel. O segundo ponto, né, que eu destaco aqui, que eu trouxe para vocês, seria a primeira, no início, né, da década, na primeira década, né, do século XXI, que foram as descobertas, né, rápidas e desenvolvimento tecnológico transformador e custos decrescentes da área da genômica. Então, nesse início, né, dessa primeira década do século XXI, foi marcado aí pelo desenvolvimento de técnicas de sequenciamento, por exemplo, né, uma popularização maior dessas técnicas de sequenciamento que permitiu não só aplicar o sequenciamento para obter as informações genômicas, o genoma completo, obter a sequência genômica completa, né, os genomas, os projetos genomas, como também para o desenvolvimento de marcadores, né, de ampla cobertura genômica, como os marcadores microsatélites, né, então, os marcadores microsatélites, essas regiões microsatélites do genoma, necessitam de um conhecimento prévio da sequência genômica, né, da sequência genômica, então, esse boom, né, esse rápido desenvolvimento e essa disponibilidade de informações levou também ao desenvolvimento dessas ferramentas, né, moleculares, desses marcadores moleculares, como os microsatélites e os SNPs que passaram a ser utilizados, aplicados, né, nos programas de melhoramento de plantas. E o segundo marco importante, né, vem aí da segunda década do século 21, né, onde o campo voltou-se para dar sentido à vasta quantidade de informações genômicas que prevê e ajustar com precisão a resiliência climática das safras para a segurança alimentar global. Então, hoje em dia, a gente tem uma gama de informações disponíveis, né, então como organizar, como utilizar, né, essas informações que estão disponíveis, né, próprias informações genômicas, né, quantas informações genômicas nós temos disponíveis nos bancos de dados na internet, então, como usufruir disso, né, como utilizar essas informações para o benefício aí do melhoramento e para outras áreas também da ciência, né, então esse tem sido o desafio, né, a gente, a gente observa que essa parte genômica, essa área genômica evoluiu na velocidade tão grande que a quantidade de informação é tão grande disponível que a gente se pergunta mas o que fazer com essas informações? Então, esse é o nosso desafio atualmente, é claro que essa não é a realidade para todas as culturas, para todas as espécies, né, existem espécies ainda muito pouco estudadas, né, em relação a essa área genômica onde não se tem ainda um genoma sequenciado, não se conhece a sequência genômica dessas espécies, então, a gente não pode, né, dizer que isso vale aí para todas, todas as áreas, todos os programas de melhoramento, todos os grupos de pesquisa, mas para a grande maioria, né, já existe aí essa quantidade enorme de informações e o grande desafio é saber o que fazer, né, aproveitar, né, essas informações. E aí, diante de toda essa evolução na área genômica, principalmente na área de sequenciamento de próxima geração, né, diante de tudo isso, diante desse cenário, nós podemos considerar que estamos no auge da era da genômica, né, pois com o avanço, com o advento, né, das tecnologias de sequenciamento de alto rendimento, temos uma enorme quantidade de dados genômicos chegando todos os dias, estando aí disponíveis, né, para serem utilizados, né, em prol aí desses objetivos, por exemplo, dos programas de melhoramento. Então, com relação a esses avanços, né, a gente teve aí uma revolução genômica, digamos assim, no início, final do século XX, início do século XXI, é a era da revolução genômica, então agora nós já estamos vivendo, né, vivenciando a era pós-revolução genômica, e esses avanços genômicos, essa revolução genômica veio a partir da redução de custos, da maior popularização das técnicas de sequenciamento de próxima geração ou de última geração, que levou aí a decodificação de muitos genomas, genomas de muitas espécies, né, a gente sabe que muitas espécies, como eu já falei, ainda dependem, ainda não tem o seu genoma sequenciado, algumas espécies frutíferas, por exemplo, mas as principais espécies, aquelas que servem como base alimentar, né, para a população, elas já têm uma gama, um quantitativo de informações genômicas muito grande disponíveis aí para serem utilizadas. E essa informação, essa decodificação genômica, essas informações genômicas, como eu já falei, leva aí ao desenvolvimento de marcadores moleculares, como, por exemplo, os marcadores microsatélites, os marcadores SNPs, né, que contribuem, que auxiliam no processo de dissecção, dissecção das características de interesse, como, por exemplo, as características quantitativas, né, aquelas características que são governadas por vários genes, então existem vários pontos no genoma, vários blocos no genoma que culminam, né, na expressão, na regulação, na expressão de uma determinada característica, né. auxiliam também no processo de seleção dessas características, aumentando a eficiência desses processos de seleção e levando, então, a melhoria dessas características de interesse nas novas cultivares, né, que são lançadas. Aqui eu trouxe um gráfico, né, que mostra essa tendência, né, dos conjuntos de genomas inteiros, né, que estão depositados em domínios públicos, né, em bancos de dados públicos. Então, o primeiro banco de dados, o primeiro banco de dados, não, desculpa, o primeiro genoma sequenciado foi o genoma de arroz em 2005, né, dessas, eu digo, dessas grandes culturas, né, das culturas aí que são importantes para a alimentação humana, então, o arroz foi a primeira espécie a ser sequenciada, a primeira cultura que teve seu genoma sequenciado, então, até os anos de 2008, não houve uma grande, um grande aumento, né, nesse número, eu destaco aí em 2008 o lançamento do genoma do mamonheiro, né, que é a cultura do meu trabalho, foi a segunda que o seu genoma sequenciado, e daí por diante, então, aumentou-se, né, começou a ter uma, a perceber, né, esse aumento na deposição de informações, né, genômicas nesses bancos de dados, chegando agora ao ano de 2020, né, com aproximadamente 200, né, genomas, né, depositados, ou seja, genomas inteiros, né, genomas organizados a nível cromossômico, né, então, genomas, quanto mais precisa, né, essa, essa, essa montagem de genomas, quanto mais completa essa montagem de genomas, né, mais a gente chega a esse nível cromossomo, ou seja, a organização desse genoma por cromossomos, não são todas as espécies que tem esse genoma organizado por cromossomos, o milho, por exemplo, é uma importante cultura que tem, por exemplo, já o seu genoma organizado por cromossomos, né, o mamão ainda não tem esse genoma, então, é organizado por cromossomos, então, ainda está em nível de scaffold e alguns genomas são depositados, ainda estão em níveis de contígues, ou seja, sequências menores, mas que já podem ser utilizadas, né, já existem, já podem fornecer informações importantes para serem utilizados aí, né, como uma ferramenta nos programas de melhoramento. então, o consenso que a gente chega é que o melhoramento convencional, ele precisa andar junto com as ferramentas genômicas, né, as ferramentas genômicas vêm para agregar, para auxiliar, para melhorar a precisão, para acelerar, né, esse processo de seleção, então, é preciso caminhar junto, sempre associando o melhoramento convencional e as ferramentas genômicas, né, as ferramentas genômicas por si só, elas não permitem, né, não, não permitem o desenvolvimento de cultivares, a não ser que se utilize ferramentas de engenharia genética, como a obtenção de transgênicos, mas mesmo nesse caso, é necessário passar por uma etapa de avaliação convencional, avaliação em campo, com delineamento, avaliação das características, antes de se lançar esse material genético, uma nova cultivar. e o melhoramento convencional por si só, ele tem algumas questões, algumas carências, né, que a genômica, ela pode auxiliar, como, por exemplo, a questão das características fenotípicas, avaliação baseada apenas em características fenotípicas, pode reduzir um pouco a precisão, né, pelo fenótipo sofrer essa influência do ambiente, enfim, então é necessário essa integração dessas ferramentas, né, para se chegar aos objetivos. No melhoramento, a genômica, ela pode ser aplicada nas três principais etapas, né, que é o pré-melhoramento com a caracterização do germoplasma, da conhecimento da variabilidade existente, disponível, para que o melhoramento ocorra, né, para os programas de melhoramento e para prospecção de genes, identificação, né, o screening dos materiais para identificação daqueles que possuem genes de interesse, nos programas de melhoramento propriamente dito, como retocruzamento, seleção recorrente e confirmação de hibridações, né, confirmações de cruzamentos, no pós-melhoramento com a caracterização varietal, né, para proteção da propriedade intelectual, apante do lançamento, do registro, né, desse, do registro da proteção da cultivar, né, que foi desenvolvida. Então, a aplicação dos marcadores moleculares no melhoramento de planta, então, dessa ferramenta genômica no melhoramento de planta, os primeiros registros, né, datam aí do início da década de 80, né, com a aplicação dos, de marcadores moleculares, né, no melhor, no, pro mapeamento genético, para dissecção de características quantitativas, né, então, nesse período, né, no início da década de 80, a ferramenta molecular, a ferramenta de marcador molecular disponível era o RFLP, né, o marcador, a técnica, né, de marcador molecular RFLP, então, todos esses três trabalhos, né, reportam aí a aplicação dessa técnica, né, nos programas de melhoramento. essa parte da genômica, né, que envolve o uso de marcadores genômicos, é muitas vezes denominada genômica clássica, né, e aí, essa evolução dos marcadores moleculares vem, evoluiu com o desenvolvimento de técnicas, né, que permitiu, então, se utilizar, se acessar esses marcadores moleculares. Então, os primeiros marcadores moleculares desenvolvidos, o RFLP e o VNTR foram baseados em hibridização, né, os marcadores RAPD, SSR e SSR foram desenvolvidos, por exemplo, com o advento do desenvolvimento da técnica de PCR, né, que é a reação em cadeia da polimerase, então, isso permitiu o desenvolvimento dessas classes de marcador e com o advento aí do sequenciamento, popularização, redução de custos, que veio associado com a redução de complexidade genômica, né, permitiu aí a identificação e a utilização dentro dos marcadores SNPs no melhoramento de plantas, né, que é uma das variações genéticas, né, o tipo de variação genética mais abundante no genoma, né, de ampla cobertura genômica e que tem ajudado muitos programas de melhoramento, né, na atualidade a alcançar os seus objetivos. Então, aqui só uma timeline, né, do desenvolvimento dessas plataformas, né, de genotipagem, né, então ali, desde o início ao final da década de 80, né, alguns marcadores foram desenvolvidos, como eu falei, os primeiros foram, o primeiro marcador foi o RFLP, né, baseado na técnica de hibridização, depois vieram com o desenvolvimento da PCR, foram desenvolvidas as técnicas de RFD, a FLP, depois vieram os ISSRs, e aí, com o aumento da deposição de informações genômicas nos bancos de dados, né, ou seja, com o aumento de sequências genômicas, né, obtidas para diferentes espécies, foi possível, então, o desenvolvimento de marcadores microsatélites, né, isso não necessariamente está associado à obtenção de sequências genômicas inteiras, né, mas clones ou fragmentos menores, que já permitiam, então, o desenvolvimento, já permitiram o desenvolvimento desses marcadores microsatélites, o desenvolvimento dessa técnica, né, que permite, aí, acessar essas variações de sequências repetidas no genoma, então, isso aconteceu por volta, ali, da década, início da década de 90, depois vieram os marcadores baseados em hibridização de microarranjos, como genotipagem de DASH, depois as técnicas de ensaios de Casper, os ensaios baseados em hibridização e os baseados em sequenciamento, né, como genotipagem por sequenciamento, high sequence, dark sequence, south sequence, enfim, várias plataformas que hoje em dia estão disponíveis para essas finalidades. Então, esses marcadores, essas plataformas de genotipagem, essas ferramentas biotecnológicas podem ser aplicadas, né, nos programas de melhoramento de plantas para acesso à diversidade genética que tem uma ampla aplicação, né, para o mapeamento genético e de QTL, para a genotipagem de SNPs baseados em sequenciamento de próxima geração, também chamados de genotipagem por sequenciamento, para o melhoramento molecular, né, também chamados de melhoramento assistido pela genômica, atualmente a gente tem ouvido mais esse termo de melhoramento assistido pela genômica, como, por exemplo, a aplicação para a seleção recorrente, para o retocruzamento, que são métodos, né, de melhoramento, a associação genômica ampla, né, então, com esses marcadores de ampla cobertura genômica, né, como os microsatetes, principalmente os SNPs, tem sido possível aí fazer esses estudos de associação genômica ampla, permitir a identificação de locus de regiões genômicas associadas a características de interesse, sem a necessidade de desenvolvimento de população de mapeamento e o mapeamento propriamente dito, a construção de um mapa genético e a seleção genômica, a seleção genômica, né, com a predição, né, dos valores genotípicos dos genótipos que estão sendo analisados, estão sob seleção, né, permitindo aí a seleção de genótipos superiores. E aí existem novas abordagens, né, para a identificação de características de interesse e para a identificação de marcadores moleculares associados a essas características de interesse e principalmente hoje em dia busca-se não uma ligação próxima desses marcadores, mas sim a identificação desses marcadores dentro da próxima, da própria região gênica, o que aumenta a precisão no processo de análise, notipagem e seleção para tais características. Então, muitas abordagens estão sendo aplicadas como a genotipagem por sequenciamento, o GBS, o RAD-Sequence, o PSA-Seq, o Multimap, o QTL-Seq, né, que principalmente essas últimas, elas se baseiam na formação de books, ou seja, você não precisa analisar uma população gigante, né, uma população de 200, 150, 300 genótipos para se conseguir identificar essas regiões associadas a características de interesse, ou identificar o próprio gene, né, essas análises são feitas em conjuntos menores de genótipos, em books, né, que são separados em books segregantes, ou seja, aqueles books contrastantes para características de interesse, ou para as características de interesse, e isso facilita, né, o processo de identificação dessas regiões de interesse. Então, o QTL-Seq, por exemplo, você não precisa construir um mapa genético supersaturado para identificar QTLs para as características de interesse. Basta identificar QTLs para aquela região, para a região que realmente tem uma grande probabilidade de conter ali um gene que governa a característica, e quem sabe com o uso, por exemplo, dos SNPs, que são de ampla, né, distribuição pelo genoma, chegar à variação que realmente pode estar relacionado com a variação fenotípica observada no campo. Então, essas estratégias, essas abordagens têm aumentado a precisão nessa identificação dos genes de interesse, dos genes que estão associados aos fenótipos de interesse. Então, estreitando mais essa relação entre o genótipo e o fenótipo. E aí, fala-se, por exemplo, do melhoramento de próxima geração, e para esse melhoramento de próxima geração é necessário um entendimento, uma compreensão e o desenvolvimento e a aplicação propriamente dita dos 5Gs, que aí está a questão do quais seriam esses 5Gs. Esses 5Gs, na verdade, são os termos em inglês que estão relacionados aos genomas, aos assemblies, aos genomas montados, à caracterização de germoclasma, que cada vez mais tende a ser realizada a nível de sequenciamento genômico, os genes e marcadores associados a características quantitativas, a abordagem de melhoramento genômico e a edição gênica também, que é uma abordagem que está aí, uma técnica que está aí disponível, que tem sido já amplamente utilizada e empregada para se chegar aos cultivados com as características de interesse. E aí, para finalizar, gente, só gostaria de falar das perspectivas, quais são as perspectivas futuras nessa área da genômica associada ao melhoramento. a genômica estará cada vez mais presente nos programas de melhoramento e não só a genômica em si, as sequências de DNA, as informações de sequências de DNA, mas associando também outras ferramentas ômicas, como a proteômica, a transcriptômica, a fenômica, enfim, todas as ômicas, todas essas ferramentas que podem auxiliar nesses objetivos de chegar a essas cultivares inteligentes. A fenotipagem de alta precisão que precisa avançar no mesmo ritmo que as ferramentas biotecnológicas, porque não adianta você ter uma aplicar uma ferramenta biotecnológica genômica de ponta se o seu fenótipo, a característica é mensurada de uma forma imprecisa. Então, é preciso evoluir, avançar no mesmo ritmo. Então, o uso de ferramentas e estratégias que facilitem a celebra descoberta e seleção para genial, pois também, como está no slide anterior, é essencial para que se alcance esses objetivos. E isso vai culminar no aumento da eficiência da seleção assistida, principalmente, quem sabe, um aumento na aplicação da seleção assistida também para as características quantitativas, que é um desafio enorme para os melhoristas. E aí, com isso, a abordagem de melhoramento de próxima geração proporcionará não apenas um aumento na taxa de desenvolvimento de cultivares superiores produtivas, com qualidade e resistência ao clima, como também aos estresses bióticos, mas também ajudará a atingir a meta de segurança alimentar global, sem deixar de fora, é claro, a questão do meio ambiente, da conservação do meio ambiente. Gente, já chegou no horário, eu acredito que, peço desculpa se passou alguns minutos, eu tinha mais alguns slides para mostrar para vocês, com alguns trabalhos que nós realizamos no laboratório, mas devido ao tempo, eu encerro aqui a minha apresentação, estou disponível para perguntas, gostaria de agradecer uma vez pelo convite, a Ana Paula, que fez o convite, a equipe do IFES, é uma felicidade, uma alegria participar desse evento com vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos muito, professora Elaine, a excelente apresentação, realmente abre um leque para nós aqui de possibilidades, conhecer um pouco dessas ferramentas, apresentou de forma muito coerente, muito didática, todo o potencial das ferramentas biotecnológicas que a gente pode usar. Já temos perguntas lá no chat, quem ainda não fez a sua, por favor, façam, que o tempo está curto, realmente, não deixe passar essa oportunidade, aproveitem aí toda a bagagem da professora Elaine, uma pessoa bastante entendida do assunto e bastante disponível também, então não fiquem acanhados, botem as perguntas aí no chat para nós. Bom, dando sequência, a gente vai agora convidar a doutoranda Bárbara para fazer a sua apresentação e ao final, mais no finalzinho da apresentação da Bárbara, a gente vai então passar as perguntas para os nossos palestrantes, tá certo? Bom, eu queria apresentar para vocês a Bárbara, com muito orgulho, muita alegria, a gente fala que ela é nossa ex-aluna do curso de licenciatura, de bacharelado em ciências biológicas do IFES Campus Alegre, e hoje ela está atuando como doutoranda no programa de biotecnologia da UFES e também lá ela concluiu seu mestrado na área de biotecnologia. Então, seja muito bem-vinda, Bárbara, é uma alegria, é um prazer para nós ter você aqui também nesse momento, fique à vontade para fazer a sua explanação, a gente vai ficar aqui assistindo o seu trabalho, a sua fala e já já a gente retorna para fazer as perguntas. Ok? Então, fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigada, obrigada Elaine, e também agora a gente recebe a Bárbara. Olá a todos, boa tarde. Eu que agradeço, Paulinha, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje conversando com vocês e estar participando desse evento como um todo, na verdade. Eu vou transmitir aqui a minha tela. Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo, tudo perfeito. Tá joia. Bom, gente, então agora nós vamos conversar um pouco a respeito de epigenética, estilo de vida e saúde. Eu não sei até que ponto vocês estão familiarizados com a epigenética, até porque ela é uma área recente da ciência, né? Então, inicialmente, eu vou falar um pouquinho do que é a epigenética, como que funcionam os mecanismos epigenéticos, e depois, então, nós vamos ver como que os fatores de estilo de vida, que são fatores ambientais, podem estar influenciando nos mecanismos epigenéticos e também surtindo efeitos na nossa saúde. Bom, então, com certeza, vocês já se perguntaram, né? Como que é possível um organismo apresentar diferentes tipos de células, diversos tipos de células, se no núcleo dessas células, lá no interior, a informação genética é a mesma, né? A molécula de DNA, ela não muda sua sequência, a informação é sempre a mesma. Eu gosto de pensar como se o DNA fosse uma receita bem grande, e aí, cada tipo celular vai ler a parte dessa receita, né? Do DNA, que vai ser importante para ela, né? Para ela exercer a sua função, para ela ter a sua forma. E é exatamente essas regiões do DNA que são lidas, né? Por essas células, que vão fazer com que elas sejam, então, distintas, tanto nas suas formas, quanto nas suas funções. E aí, a gente entra, então, nessa questão das marcas epigenéticas, né? As marcas epigenéticas, então, são marcas bioquímicas que estão instaladas no DNA, né? Em locais específicos, e são marcas muito específicas, que vão permitir, então, que parte do DNA seja lido, parte não seja lido, né? Por determinados tipos de células, né? Nosso DNA lá dentro das células é como se ele não estivesse, digamos que, puro, né? As bases nitrogenadas, o grupo fosfato, o açúcar, as ligações entre as cadeias, né? Na verdade, a gente vai ter dentro das nossas células um DNA com diversas marcas epigenéticas para atuar, então, nessa questão de expressão dos genes. Então, que marcas são essas? Bom, existem algumas marcas epigenéticas, alguns mecanismos epigenéticos, e aqui eu trouxe para mostrar para vocês um pouquinho de alguns mecanismos que são mais estudados. Nós temos, por exemplo, a metilação do DNA, que foi até o mecanismo que eu estudei durante o meu mestrado, né? Que eu tive contato com esse mecanismo epigenético. Nos seres humanos, a metilação do DNA, ela é principalmente estudada em dinucleotídeos CG ou sítios CPG, que são citosinas que precedem guaninas. Então, o que acontece? Essas citosinas, elas vão ganhar um grupo metil e elas vão passar a ser citosinas metiladas, né? Então, elas deixam de ser citosinas normais e vão passar a ser 5-metilcitosina, que é uma citosina metilada. Acontece que nessas regiões do DNA onde esse grupo metil é instalado na citosina, provavelmente vai ser uma região do DNA que não vai ser lida, né? Porque é como se o gene estivesse mais inacessível para que ele seja transcrito. Bom, nós temos também os mecanismos de modificação de estonas. As estonas são aquelas proteínas que enrolam o nosso DNA e elas possuem algumas caudas, como está mostrando aqui na figura. E aí, essas marcas epigenéticas de modificação de estonas, elas são inseridas nas caudas dessas estonas, né? E aí nós temos, por exemplo, uma metilação sendo inserida na cauda de estona que pode estar associada também a tornar essa região do DNA menos acessível. Nós temos também outro mecanismo estudado que é a acetilação de estonas, então é uma outra marca que é inserida numa outra região da cauda da estona e quando a cauda da estona está acetilada, geralmente, isso contribui para a transcrição, né? Então, se a metilação ela vai estar inibindo a transcrição, a acetilação pode estar contribuindo para que essa região seja lida. Existem outros mecanismos também estudados, como, por exemplo, ubiquitinação, fosforilação de estonas e o que acontece é que essas marcas elas são bastante específicas, né? Então, a sua função de tornar o DNA acessível ou não tornar o DNA acessível vai depender de qual foi a marca, qual foi a cauda da estona, qual foi a posição na cauda que foi afetada, né? Então, vários fatores vão interferir nisso. E acontece também que uma modificação epigenética pode recrutar a outra. Então, dessa forma, vai criando uma situação de cromatina cada vez mais fechada, né? O que vai, então, impossibilitar a transcrição daquela região. E aí, a gente entra também num outro mecanismo que é o posicionamento dos nucleossomos, né? Que vai justamente fazer isso, né? Se o posicionamento estiver contribuindo para uma cromatina mais aberta, provavelmente é uma região que vai estar sendo acessível para a transcrição, ou, dependendo do posicionamento desses nucleossomos, pode ser que a cromatina esteja mais fechada, o que vai impedir, né? A transcrição. E aí, acontece exatamente isso que eu estou dizendo, né? Dependendo das marcas que foram instaladas nessa região do DNA, é como se o DNA estivesse acessível, o gene estivesse ligado, e aqui pudesse haver, então, a transcrição. E, por outro lado, dependendo de outras marcas, né? Que podem estar sendo instaladas no DNA, pode ser que o gene esteja inacessível, né? Como se ele estivesse desligado. Então, ele não pudesse ter transcrito, né? Percebam que essas modificações, elas são reversíveis, então, ora, uma região pode estar acessível, né? Ativa para a transcrição, e ora, ela pode estar inacessível. E isso vai depender de qual foi o mecanismo que foi instalado ali naquele momento, tá certo? Bom, e qual é a importância da epigenética? Bom, aqui a gente tem o dogma central da biologia molecular, né? Então, a gente sabe que o DNA, ele é transcrito em um RNA mensageiro, e, posteriormente, esse RNA mensageiro, ele é traduzido, né, em proteína. Mas não é tão simples assim, tá? Principalmente em eucariotos, existe uma regulação da expressão gênica bastante complexa, tá? E aí, ocorre que em cada etapa da transcrição do gene, né, até o DNA se tornar uma proteína ativa, nós temos várias formas de controle dessa expressão gênica. E os mecanismos que eu citei, por exemplo, eles estão atuando aqui, no primeiro controle, que é o controle transcricional, porque são mudanças que vão ser, marcas, né, que vão ser instaladas no DNA, que vão ou permitir, né, essa transcrição para RNA, ou não vão permitir essa transcrição. E qual a importância disso? Imaginem comigo uma célula humana que expressasse todos os genes possíveis, né? Acredito que seria bem confuso, bem complicado. Então, é importante que cada célula tenha os mecanismos nos locais adequados para que os genes adequados sejam transcritos por aquela célula, né, sejam traduzidos em proteínas, para que a célula exerça a sua função, né? E a gente vê os mecanismos epigenéticos atuando no funcionamento normal de uma célula, né, em mecanismos biológicos normais, como, por exemplo, imprinting genômico, inativação do cromossomo X, organização do genoma. Então, esses mecanismos, eles são muito importantes para atuar nessa questão de organização do genoma, né, de todas as células. Bom, e aí, acontece que alguns estudos vêm mostrando que fatores ambientais, eles são capazes de modificar a epigenética, tá, modificar os mecanismos de metilação do DNA, modificação de estonas, remodelamento da cromatina, e isso vai implicar em alterações, em mudanças, né, no nosso fenótipo, tá? Que fatores ambientais são esses? Por exemplo, toxinas ambientais, né, poluentes ambientais. A dieta também é um fator que vem sendo estudado, né, alguns alimentos são doadores de grupo metil, por exemplo, e eles contribuem, né, nessa questão de metilação do DNA. O estresse também, né, vem sendo mostrado como um fator que pode alterar a epigenética, né, na primeira infância, por exemplo, é muito importante, né, porque um estresse precoce, um trauma, né, vai talvez mudar a epigenética do indivíduo, né, então isso é muito importante. Exercício físico também vem sendo mostrado como um fator que altera a epigenética de determinados genes. A exposição ao tabaco, álcool e outras drogas também são fatores, né, que os estudos estão mostrando que podem alterar a epigenética. Patógenos e clima, né, fatores ambientais como clima, pressão, né, então são fatores que podem estar alterando a epigenética. E quais são essas mudanças, então, que surgem no fenótipo do indivíduo a partir dessas alterações na epigenética do indivíduo? Bom, podem ocorrer mudanças no físico do indivíduo, né, do organismo, pode ocorrer a maior suscetibilidade para o desenvolvimento de doenças, né, o câncer, por exemplo, a gente vai ver mais à frente, é uma doença que vem sendo associada cada vez mais alterações epigenéticas, a depressão também, né, que foi, por exemplo, a doença que eu estudei no meu mestrado, né, nós temos também a resposta ao estresse alterada, né, porque se algum gene da resposta ao estresse, responsável pela resposta ao estresse, for alterada a sua epigenética, pode ser que a resposta ao estresse desse indivíduo também seja alterada, o comportamento, a longevidade também, essa questão da longevidade é bem interessante, né, porque um organismo jovem, ele tem os seus padrões epigenéticos distintos de um indivíduo idoso, né, então a gente vê que fatores ambientais, eles podem estar antecipando essas alterações epigenéticas, implicando, então, em mudanças na longevidade também, ok? Bom, e aí, a gente vê, então, que o estilo de vida, os fatores ambientais, eles são muito importantes por poderem acarretar, né, mudanças epigenéticas no DNA do indivíduo, e aí a gente está falando, então, de uma epigenética direta, né, que são as mudanças epigenéticas que ocorrem durante a vida do indivíduo, então, se ele escolhe ter uma alimentação mais saudável, praticar atividade física, as marcas no seu DNA vão ser diferentes de uma pessoa que escolheu se alimentar com alimentos ultraprocessados, ter um estilo de vida menos ativo, mais sedentário, então, as marcas vão ser diferentes. Inclusive, é por isso que a gente vê, às vezes, gêmeos idênticos que possuem algumas características diferentes, né, provavelmente, alguns fatores de vida daqueles dois indivíduos foram diferentes, né, algumas escolhas do seu estilo de vida foram diferentes, e isso pode ter surtido efeito, então, na epigenética do indivíduo, ok? Bom, aqui eu trouxe um estudo bem interessante que mostra como que o comportamento materno pode afetar a prole, né, e produzir um efeito de longo prazo na expressão gênica dessa prole. Basicamente, o que esse estudo fez? Bom, eles pegaram ratas, então, que estavam grávidas, né, e quando elas deram origem à sua prole, um grupo de ratas pôde ficar perto dos seus filhotes e elas lambiam frequentemente os filhotes, né, isso como uma demonstração de cuidado, de amor, e um outro grupo teve que ficar longe dos seus filhotes, então, esses ratinhos, eles não estavam perto da sua mãe, eles não recebiam essas lambidas, não recebiam esse cuidado, esse carinho. Bom, e aí eles esperaram, né, esses ratos ficarem adultos, e na idade adulta, eles analisaram o gene GR. O gene GR, ele codifica o receptor do glicocorticoide, que é muito importante pra nossa resposta ao estresse, né, por exemplo, numa situação de estresse, que a gente libera muito cortisol, né, que é o hormônio do estresse, vocês já devem ter ouvido falar, e aí o cortisol, ele precisa se ligar no receptor, né, que é codificado aqui pelo gene, para que seja sinalizado pro organismo parar de liberar cortisol e que seja mantido, então, a homeostase daquele organismo, tá? E aí, o que que eles viram, então? Os ratos que cresceram, né, que na sua infância estavam perto das suas mães recebendo as lambidas, o gene GR, ele não tinha alterações epigenéticas, marcas de metilação na sua região promotora, então, provavelmente esse gene estava ligado para a transcrição, né, o fator de transcrição conseguia se ligar e conseguia, então, iniciar a transcrição desse gene, então, a gente tinha uma expressão gênica do gene GR adequada. E aí, com os ratinhos que cresceram longe das suas mães, o que que aconteceu? Eles viram que o gene GR, ele tinha muitas marcas de metilação na região promotora, e aí, como eu disse para vocês, marcas de metilações no DNA provavelmente estão relacionadas com a inativação da transcrição, acontece que o fator de transcrição não consegue se ligar e, então, a transcrição do gene GR estava impedida, né, como se o gene tivesse desligado. E eles viram que esses ratinhos, eles eram muito mais agressivos, nervosos, do que os ratos que foram criados perto da sua mãe. Então, isso é bem bacana, né, porque mostra como que é interessante um comportamento materno lá na primeira infância do indivíduo alterando a epigenética dos indivíduos, dos seus filhos. E aí, a gente vê, então, que desde o nosso nascimento, as escolhas que nós fazemos, que nossos pais fizeram para nós enquanto crianças, elas vão alterar o nosso DNA, né, surtindo, a nível epigenético, tá, gente, que eu sempre estou falando, surtindo mudanças, então, em algumas características nossas enquanto adultos. e o interessante é que não só a partir do nascimento, mas algumas alterações epigenéticas, elas podem ser passadas para a próxima geração, né, elas são herdáveis. E aí, a gente fala, então, de herança epigenética. Então, essa questão de herança epigenética, tá falando de uma epigenética indireta, que é uma transmissão de marcas epigenéticas para a prole. Apesar de haver uma reprogramação epigenética lá na metogênese, na embriogênese, que é aquele desenvolvimento inicial, os estudos têm mostrado, né, que algumas marcas, elas podem permanecer essa, depois dessa reprogramação, tá certo? E aí, então, a gente tem essa herança epigenética, né, e a gente observa, então, o envolvimento epigenético na herança fenotípica, né, o fenótipo, ele é definido pelo DNA e pelo ambiente. Por muito tempo, o DNA, ele foi considerado o único componente hereditário para definir um fenótipo. Então, a partir desses estudos, mostrando que algumas marcas permanecem para as próximas gerações, eles viram, então, o envolvimento epigenético na herança fenotípica, tá certo? Bom, e aí eu trouxe um estudo bem interessante aqui para vocês, para mostrar um organismo modelo estudado, tá, nessa questão de herança epigenética, que é, que são os ratos e a coloração da sua pelagem. O que que esse estudo mostrou? Bom, eles viram que ratas que foram, durante a sua gestação, que foram alimentadas com BPA, que é um composto orgânico presente no plástico, né, ele desregula o metabolismo de SAM. SAM é a molécula que é principal doadora de grupo metil para a metilação do DNA, tá? Então, as mães que foram alimentadas com folato, os seus filhos nasceram com a pelagem mais amarela, tá? E aí, eles pegaram um outro grupo de ratas grávidas que te receberam essa alimentação com BPA, mas que depois receberam uma alimentação com ácido fólico ou folato. O ácido fólico, ele é um nutriente que é doador de grupo metil, né, então ele vai contribuir para a produção de SAM, que é a principal doadora, né, de grupo metil lá para a metilação. E eles viram que essas ratas que receberam, então, alimentação com folato, os seus filhos nasceram com a coloração pseudagult, né? O que que aconteceu molecularmente? Bom, próximo ao gene agult que determina essa coloração da pelagem, existe o retotransposon. Nesses ratos que nasceram amarelos, eles viram que o retotransposon não estava metilado, então, o gene agult ele era constantemente expresso, tá? E por isso a pelagem, então, amarela, né? Então, esses ratos eles não estavam metilados e provavelmente por conta dessa alimentação com BPA das suas mães, né, enquanto eles estavam no útero das suas mães. Já os ratos que nasceram com a coloração pseudagult, eles viram que o retotransposon estava hipermetilado, o que impedia a transcrição, então, do gene agult, né, e consequentemente a pelagem desses ratos foi mais escura, né? Então, esses ratos aqui, né, que receberam nutrientes, que as suas mães receberam nutrientes doadores 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 de grupo metil, eles estavam mais metilados nessa região do gene. E é interessante que esse estudo ele trouxe a ideia de que nós somos o que a nossa mãe comeu, né, justamente porque uma alimentação durante a gestação pode interferir epigeneticamente na sua prole. Esse estudo aqui, ele tem o mesmo princípio, assim, também foi feito com ratos, né, vou mostrar ele rapidinho pra vocês, e ele trouxe a ideia de que nós somos o que a nossa avó comeu, ou seja, uma geração a mais, né, o que eles fizeram? Eles pegaram ratas que estavam grávidas e no oitavo dia da gestação eles suplementaram a alimentação delas com nutrientes doadores de grupo metil, por exemplo, folato, tá? E aqui, né, no grupo controle não houve essa suplementação. Então essas ratas deram à luz, né, e os seus filhotes não teve interferência na coloração da pelagem deles, tá? Isso porque a suplementação começou a partir do oitavo dia, né, lembra que eu disse? E o epigenótipo ele já estava estabelecido em F1. Mas aí eles acompanharam então F1 engravidar, né, acompanharam a gestação dessas ratas e eles viram que em F2 teve efeito, né, as, eu vou chamar de avós, né, as avós que foram alimentadas com nutrientes doadores de grupo metil, os seus netos nasceram com a coloração mais pseudagult, quando comparado ao grupo controle, né, das ratas que não receberam suplementação, e os seus netos, então, nasceram com a coloração mais amarela. E por que que teve efeito em F2 e não teve em F1? A suplementação começou na parte do oitavo dia da gestação, foi o período em que as células germinativas aqui de F1 estavam sendo reestabelecidas, sendo diferenciadas, e o padrão epigenético dessas células estava sendo estabelecido. Então, aqui dentro de F1, essa suplementação de F0 surtiu efeito, né, nas suas células germinativas, e por isso os netos dessas ratas, então, tiveram efeito na coloração da sua pelagem, né, na questão de metilação do gene. Bom, e aí a ideia, então, de que nós somos o que a nossa avó comiu, né, isso é bem interessante porque mostra como que as gerações antepassadas, né, podem estar interferindo, né, no indivíduo atualmente. Bom, aqui mostrando um pouquinho sobre a epigenética e a diversidade, tá, com seres humanos os estudos são diferentes, né, do que em modelo animal, a gente sabe, né, por questões éticas. Então, o que que esse estudo avaliou? Bom, eles pegaram mulheres sobreviventes, mulheres grávidas, né, sobreviventes, a grandes eventos extremos, como, por exemplo, o inverno da fome, grande fome chinesa e fome de biafra. Foram períodos pós-guerra, então, períodos de evento extremo mesmo. E eles viram que os filhos dessas sobreviventes nasceram pequenos e com baixo peso, com maior propensão à obesidade e o risco aumentado de esquizofrenia. Então, o que que eles viram? Os genes dessas crianças que nasceram, né, nesse período pós-guerra, que as mães estavam grávidas nesse período de pós-guerra, período de fome, eles estavam com umas marcas de metilação específicas, tá, genes específicos recebidos de metilação específicas. E eles fizeram, então, essa associação com esse desenvolvimento, né, essa maior propensão de obesidade, de esquizofrenia, né, isso é bastante interessante. E a pergunta que fica é se essas alterações permanecem nas próximas gerações. Então, provavelmente, estudos futuros vão mostrar isso, né, se os netos dessas sobreviventes, desses eventos extremos, também receberam marcas epigenéticas alteradas e teve alguma relação ou não com o desenvolvimento de alguma doença. E aí, é interessante, né, porque esse estudo mostrou a primeira evidência convincente de que a exposição nutricional precoce leva a uma mudança persistente na epigenética também de humanos, né, que até então a gente tinha exemplo de modelo animal. Então, foi o primeiro estudo que mostrou essa evidência em humanos. E aí, o que acontece, então, pra essa questão de desenvolvimento de doenças? Porque eu disse pra vocês que a epigenética é muito importante pra mecanismos biológicos normais de uma célula. Porém, se essas alterações epigenéticas forem introduzidas de alguma forma errada no DNA, por exemplo, num momento errado ou num local, numa sequência inadequada, pode haver, então, o desenvolvimento de algumas doenças, tá? Por exemplo, o câncer, que é uma doença uma das mais estudadas, tá, na epigenética, vem sendo apontado muitos fatores epigenéticos pro desenvolvimento do câncer. Distúrbios psiquiátricos, né, por exemplo, a esquizofrenia que eu citei, a depressão que foi o alvo do meu estudo, distúrbios metabólicos, né, incluindo obesidade, diabetes, várias doenças de distúrbio metabólico também e diversas outras doenças. Vocês vão ver que atualmente, né, conforme os mecanismos epigenéticos foram elucidados, eles foram vendo, então, essa associação de mecanismos epigenéticos com o desenvolvimento de doenças. Aqui eu trouxe pra vocês, né, rapidinho um exemplo sobre a epigenética e o câncer coloretal. Então, o que que acontece? Numa célula normal do epitélio do colo, a região promotora dos genes, elas não estão metiladas, tá? Por quê? Elas precisam ser transcritas, são genes que precisam ser transcritos. A cromatina, ela está mais aberta, então, esses genes, eles são transcritos. E, por outro lado, né, as sequências repetitivas do DNA, dessas células normais, elas estão metiladas pra levar a uma estabilidade genômica. O que que ocorre, então, no câncer? A região promotora desses genes que precisam ser expressos, elas começam a ser metiladas, o que vai impedir a sua transcrição. Então, esses genes, eles param de ser transcritos, né, vai ter essa consequência, né, de não transcrição. E, por outro lado, as sequências repetitivas, elas deixam de estar metiladas, o que vai levar a uma instabilidade genômica, né? Então, a gente observa esse padrão de metilação distinto no câncer e numa célula normal, tá certo? Interessante ressaltar, nos seres humanos, cerca de 60%, 70% das regiões promotoras dos genes, elas são ricas em sítios CG, ou seja, são locais propícios até a metilação, mas em células normais, a célula tá protegida, tá, dessa metilação, justamente porque o gene precisa ser expresso. No câncer, então, elas podem se tornar anormalmente metiladas, tá bom? Aqui, eu trouxe um estudo feito pelo meu grupo de pesquisa, tá, que analisou a metilação do gene NR3C1 e a depressão. O gene NR3C1 é o gene GR que eu citei pra vocês naquele exemplo do experimento com ratos, né, ele é conhecido como gene NR3C1 ou gene GR e ele tá envolvido na resposta ao estresse. Bom, então, o grupo avaliou uma região promotora importante desse gene, que é a região 1F, aqui em vermelho ele tá destacado sítios CPGs, né, e o grupo avaliou da CG40 a CG47, né, então avaliou esses sete sítios CG. O que que eles observaram? Aqui nesse gráfico, né, em vermelho, ele tá mostrando indivíduos com depressão e em azul indivíduos sem depressão. Então, eles viram que indivíduos com depressão possuem maiores níveis de metilação nessa região promotora do gene NR3C1 na CPG40, na CPG42 e na CPG46, né, assim como na média da metilação de todos os sítios CPGs. Então, provavelmente, esses indivíduos com depressão, eles são mais metilados nessa região e a expressão gênica, então, pode estar sendo prejudicada, né, essa resposta ao estresse do indivíduo pode estar sendo prejudicada e o estresse, ele tá muito vinculado, né, à depressão. Então, o gene NR3C1, ele é um dos alvos em estudos envolvendo depressão, tá? Aqui nesse outro estudo, né, foi com a mesma população, inclusive, essa população é atendida pelo SUS, né, no município de Alegre, aqui no estado, eles viram a insegurança alimentar, né, a insegurança alimentar, ela não é somente a questão de se o indivíduo já passou fome ou não, mas também se ele tem medo de passar fome, dele não conseguir levar o alimento pra casa. Eles viram que indivíduos que têm insegurança alimentar, né, que têm esse medo, eles são mais metilados na região do gene NR3C1 do que indivíduos sem a insegurança alimentar, né, que não têm esse medo. Além disso, né, eles viram, então, a depressão, né, como indivíduos com depressão também são mais metilados do que indivíduos sem depressão. E o que o estudo, então, sugeriu, né? Possivelmente, a insegurança alimentar, ela pode estar, né, associada a essa depressão, tá, e a metilação do gene NR3C1 pode ser um mediador, né, pode estar mediando essa relação. Então, eles usaram a insegurança alimentar como um fator estressor que pode estar levando a mudança de metilação no gene NR3C1, que é muito importante pra resposta ao estresse dos indivíduos, né, que vai estar prejudicando, então, essa resposta ao estresse e, em consequência, né, está levando, então, ao desenvolvimento da depressão, tá? Então, é um estudo bem interessante, bem bacana. Bom, peço desculpa por ter falado rápido, né, acho que eu falei bem rápido, mas é por conta do tempo. Gostaria de agradecer novamente, agradeço a todos, a atenção de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aberta. Deixo aqui também o meu e-mail, né, caso alguém queira entrar em contato pra falar alguma coisa. muito obrigada a todos vocês. Nós que agradecemos, Bárbara, excelente apresentação. Me ouvem? Sim. É um assunto bastante importante, bastante atual, né, e deixa pra gente uma grande responsabilidade, né, por questão de pensar, como a gente pensa nos nossos descendentes, né, então, nos faz repensar, né, muitas das nossas ações, então, são informações muito úteis, né, pra nossa vida, né, então, parabéns pela forma clara que você traz essa informação pra gente da epigenética, que é uma ciência nova, né, assim, pelo menos, se tornou um pouco mais conhecida, né, nos últimos 10 anos, acredito eu, acho que até menos, né, então, é muito bacana poder ouvir você falar aqui sobre isso de uma forma tão clara e simples, né, pra que todos possam entender e pensar, né, e repensar o seu modo de vida, né, as suas questões aí ligadas à sua saúde, né, então, parabéns, é muito bom. Obrigada, eu espero que tenham entendido, né, porque eu falei um pouquinho rápido, mas por conta do tempo mesmo. É verdade, mas deu pra entender sim, com certeza. Bom, temos algumas perguntas lá no chat, eu vou fazê-las, ok? Tem uma pergunta aqui pra professora Elaine, da nossa aluna Simone, ela pergunta o seguinte, boa tarde a todos, professora Elaine, de todas as ferramentas biotecnológicas disponíveis para identificação de genes específicos, qual a senhora recomendaria pra cultura do café? Ou, eu acho que ela queria, quer dizer, talvez, algum gene, por exemplo, relacionado à resistência, à seca, ou alguma doença, tem alguma ferramenta que você indicaria pra identificação desses genes? Quem foi que fez a pergunta? Eu não gravei. Oi? Quem fez a pergunta? A Simone. Simone, o Elita. Então, Simone, a primeira pergunta, né, a primeira questão, onde se definia a ferramenta, é saber o que já tem disponível é com relação à informação genômica para a espécie, né? Então, o café, eu não conheço muito bem, mas já tem o genoma sequenciado, já tem essas informações disponíveis, né, para serem acessadas. E, uma das ferramentas, assim, de, que leva a uma rápida identificação, é a, a utilização de books segregantes com sequenciamento. Então, permite aí a identificação de SNPs de marcadores com ampla cobertura genômica, faz uma varredura no genoma, né, e permite aí essa associação, né, dos books, através da análise dos books, né, e depois, posteriormente, pode partir para o mapeamento, identificação de qual região, qual cromossoma, em qual parte do cromossoma que está essa, essa variação, esse SNP associado, e quem sabe identificar já o gene, né, a utilização de um marcador tipo SNP, né, facilita pela grande abundância, pelo grande número, né, pela grande distribuição no genoma, aumenta a chance de se identificar esses SNPs dentro do gene, mas isso depende dessas informações genômicas disponíveis, né, da disponibilidade de se aplicar essa técnica, né, técnicas que permitam aí a identificação dos SNPs, né, então isso demanda recurso financeiro, e outro ponto importante que eu não falei, mas é o germoplasma, então você precisa ter o germoplasma, né, a gente não é nada, a gente não consegue fazer nada sem o germoplasma, sem as plantas, sem os indivíduos, né, então tem esse material, esse germoplasma contrastante, tem a fonte de resistência a essa doença, então isso é fundamental também. Mas é claro, a ferramenta depende principalmente do quanto de recurso financeiro que o grupo de pesquisa tem disponível, né, para implementar. É verdade, essa é uma outra questão que até me gera um novo questionamento, né, essas ferramentas mais modernas, como, por exemplo, o QTL-SEC, né, e essas que você citou, as universidades aqui, as instituições públicas de pesquisa já estão realizando, ou a gente tem que enviar para empresas privadas, você tem essa noção aí para nos passar? Então, fica mais em conta financeiramente mandar fazer, terceirizar essa etapa, né, então, por exemplo, nós temos o equipamento mais SIC, né, ele não, o rendimento em formação genômica não é tão grande, então fica mais fácil para a gente enviar para outra empresa e obter, fora que o custo para a manutenção desses equipamentos é muito grande também, e às vezes usa pouco, né, no laboratório, então não compensa ter um equipamento desse no laboratório, às vezes é melhor enviar para terceirizar essa etapa. Verdade, concordo com você. Bom, antes da gente passar para a próxima pergunta, né, o professor Sávio, ele quer fazer uma pequena fala, vamos dar abertura aí para ele, né, vamos ver o que ele quer falar para a gente. E aí, pessoal, boa tarde, boa tarde, Bárbara, boa tarde, Elaine. Boa tarde. Muito tempo, Elaine, né, tudo bem? Pois é, Sávio, um prazer recebê-los. Um prazer receber vocês aqui na nossa jornada, né, eu como o presidente desse evento, não poderia deixar de passar aqui e agradecer demais a oportunidade de receber todas as informações que vocês estão trazendo, é muito bom falar sobre a ciência, falar sobre tecnologia, biotecnologia, as informações que vocês trazem são de ponta, muito interessante e, com certeza, vão, talvez, acender uma luz aí para vários dos alunos que estão nos assistindo. Então, nesse sentido, agradeço demais vocês terem preparado o material para trazer aqui, agradecer a professora Ana Paula por ter escolhido essas pessoas tão especiais, né, eu posso dizer assim, Eliana, sua palestra foi Eliana, Bárbara, sua palestra foi Bárbara, muito bacana, obrigado mesmo aí. E vamos continuar respondendo as perguntas que eu tenho certeza que tem muita gente curiosa aí e interessada em saber mais informações. Um grande abraço. Aí, depois da apresentação, aproveitem o evento. Ok, obrigada, Sábia. Obrigada. Obrigada, Sábia, pelas considerações também, tá? Pela atenção dada aqui para a gente. Bom, a outra pergunta também é direcionada à professora Elayne, a aluna, nossa aluna de mestrado, a Marina, ela pergunta para a gente o seguinte, Olá, professora Elayne, a minha pergunta é sobre o fator de produção quando pensamos no melhoramento. Existe algum plano que desenvolva essa produção na agricultura orgânica e se o custo é acessível ao pequeno produtor? você teria essa informação de alguma forma? Ou seja, ela quer saber, acredito eu, se as ferramentas biotecnológicas estão sendo aplicadas para a agricultura orgânica, né? Eu acredito que... A internet da Ana Paula deu uma travadinha, né? É, parece que deu a mão. Ela caiu não, né? De uma certa forma que eles usam, né? Mas queria ouvir também aí o seu ponto de vista. Então, a gente não trabalha especificamente com... É uma pergunta bem interessante e importante, né? A gente não trabalha especificamente com a agricultura orgânica, né? Então, por exemplo, os nossos trabalhos são feitos em parcerias, né? Com a empresa Calimã Agrícola que utiliza defensivos, né? Utiliza vários produtos químicos. A gente tenta, né? Nos nossos experimentos diminuir um pouco esse uso, mas o que a gente busca é reduzir ou até zerar, quem sabe, né? Com esse controle, desenvolvendo materiais com resistência genética, né? Essas pragas, essas doenças, né? E quem sabe... Essa é uma luta, é o caminho que a gente tá tentando trilhar, o que a gente busca aí com o melhoramento de plantas, né? O melhoramento convencional e aquele associado às ferramentas biotecnológicas, né? Justamente, desenvolver esses materiais pra que a gente tenha redução, né? Dessas... Da utilização desses produtos químicos nas lavouras que a gente sabe que é tão prejudicial pra saúde humana e pro meio ambiente, né? Perfeito. Exatamente. E essa pergunta, ela tá muito associada com uma pergunta agora pra Bárbara, né? Olá, Bárbara. A minha pergunta é sobre o fator do uso de agrotóxicos na cultura. Pode desenvolver essas doenças? Você concorda? Ela quer saber se você tem alguma confirmação, eu acredito, se o uso de agrotóxicos pode causar essas doenças, né? Considerando aí a epigenética. A pergunta é bastante interessante, né? Inclusive, aqui no estado a gente tem muitos produtores, então essa pergunta ela é bem bacana mesmo também pro contexto que a gente vive. E sim, acredito que leve sim a alterações epigenéticas, porque como eu disse, poluentes ambientais, toxinas ambientais, tem sido mostrado, né? Como fatores ambientais que vão alterar a epigenética do indivíduo. Eu não tenho, assim, uma doença pra falar exatamente que eu tenha lido, né? Que tenha sido alterada, mas, por exemplo, o câncer, que é a doença mais estudada com a epigenética, né? Talvez pode estar alterando a epigenética de algumas células e propiciando, né? Essa questão do desenvolvimento, né? De um tumor, da progressão tumoral. Então, provavelmente é um fator que vai estar afetando, sim, a epigenética do indivíduo, né? Porque como a gente viu, diversos fatores ambientais, tudo ao nosso redor está interferindo na nossa epigenética. Com certeza, né? Se aquilo que a gente ingere afeta, imagina os agrotóxicos, né? Que tem, normalmente, tem elementos ali que se depositam, né? Enfim, é uma questão que a gente deve, sim, levar em consideração. A outra pergunta é... Ah, é bem parecido. Olha só. A Bruna, ela pergunta para a gente o seguinte. Gostaria de fazer uma pergunta para a Bárbara. Qual a relação da ingestão de comida com resíduos de defensivo agrícola e a depressão? Há algum... Já há algum relato ligando essa questão do hábito alimentar à depressão? Obrigada. Tá. É a questão do hábito alimentar. Como eu disse, né? Alguns nutrientes, por exemplo, são doadores de grupo metil. Então, assim, eu não sei exatamente com essa questão, né? Ela falou sobre agrotóxico também? Não lembro. Também, né? Então, eu não li exatamente sobre a questão desses alimentos. Mas, o que a gente vê é se o alimento, ele pode desregular o metabolismo da molécula doadora de grupo metil ou se vai contribuir, né? Nessa construção, nessa produção, pode se interferir, né? Então, a depressão é uma doença que vem sendo bastante estudada com relação à epigenética. Então, a gente vê perfis de metilação, por exemplo, de determinados genes, como NR3C1, como o BDNF, que foi o gene que eu estudei, com perfis alterados de metilação. são genes que estão mais metilados na depressão. Então, isso pode sim estar sendo por nutriente, por questão da exposição em si aos agrotóxicos. Então, pode ter uma relação, sim. Oi, pessoal. Deu uma travadinha aqui, mas deu certo. Deu para ouvir? Deu. Deu sim. Deixa eu ver se tem mais perguntas, que eu estou acompanhando as perguntas aqui, direto pelo chat lá, tá, pessoal? Por isso que eu estou aqui no celular. Não temos mais perguntas. Gostaria de abrir aí, se alguém quiser fazer alguma consideração final, né, da sua apresentação. Elaine, quer fazer alguma consideração final? Sim. Gostaria de parabenizar a Bárbara pela palestra, pela apresentação, bem informativo, de forma clara, como a Ana Paula colocou, bem interessante. E dizer que, embora, né, eu tenha deixado de falar durante a minha apresentação, mas a epigenômica também tem sido fundamental para o melhoramento de plantas, né, para essa área vegetal também. E, da mesma forma, da mesma intensidade, que a gente acha interessante, né, essa área e esse outro nível de codificação, de informação, né, genômica, a gente se assusta um pouco porque até então a gente achava que toda informação estava ali, era devido, todo fenótipo era devido às sequências, às informações que estavam ali no DNA. E agora a gente sabe que tem uma camada a mais, tem um nível a mais, né, que pode estar influenciando esse fenótipo. então muitas vezes só pelo genótipo, só acessando o genoma a gente não consegue explicar certas variações fenotípicas observadas e agora a gente tem essa convicção de que a gente precisa associar a epigenômica, né, para poder elucidar algumas questões, né, entender alguns fenótipos, né, principalmente para as características que são importantes, né, para as culturas que a gente trabalha. Então, cada vez mais a epigenética e também tomando, né, um espaço, tendo ali seu espaço nos programas de melhoramento, sendo essencial, né, nos programas de melhoramento. E uma curiosidade, uma pergunta, você deu ali vários exemplos na área da saúde, né, mostrando ali exemplos de ratos, né, ratos grávidos, né, a minha pergunta é, o gameta masculino também influencia nessa questão da herança epigenética? Porque, às vezes, será que é só a mãe que precisa se preocupar com a alimentação, com os hábitos de vida, enfim? É, excelente fala, excelente complementação, agradeço, Elayne, e essa pergunta é interessante, né, eu não trouxe aqui para a palestra, mas sim, o homem também influencia, tá, não é culpa só das mulheres, não é só nossa culpa epigenética, mas, ocorre uma diferença, né, as mulheres, elas conseguem transmitir, por exemplo, se um fator estressor me atingiu e pode atingir minhas células germinativas, isso pode passar para os meus descendentes, assim como no meu, no pai do meu filho, por exemplo, se ele sofreu algum, algum fator estressor, foi lá e modificou a célula dele, germinativa, e afetou, então, o meu filho, né, o nosso filho, tô dando esse exemplo para tentar ficar mais fácil, só que, como eu gero a criança, se enquanto eu estiver grávida, passar por algum fator estressante ou um tipo de alimentação que vai modificar a epigenética, pode modificar a epigenética das células germinativas, lá dentro da minha filha, né, e aí, a mulher, ela carrega essa questão a mais, ela pode influenciar mais a epigenética, essa transmissão, né, de herança epigenética do que o homem, mas eles também têm essa contribuição. Ótimo, não sei se eu fico aliviada, se eu fico preocupada, né, porque... Vai aumentar uma cláusula lá no edital de seleção, né? Com certeza. Qual é o seu estilo de vida, o que você come, você sofreu muito estresse, né? Pois é. Aumenta o item lá no edital de seleção. Ai, ai. É, estudando, isso eu fico doida, gente, ao mesmo tempo que é um tema muito interessante, que abriu, assim, nossos olhos, assim como a professora Elaine disse, né? Não é só a sequência do DNA que vai determinar aquela característica, vai ter essa influência epigenética também, que a gente deve se preocupar agora. Mas eu também fico muito preocupada, eu confesso que eu fico lendo os artigos, eu fico, meu Deus, o que eu tô comendo, o que eu tô fazendo, o que tá mudando a minha epigenética? Então a gente sempre fica com esse pezinho atrás. É, não é fácil. Quanto mais a gente sabe das coisas, né, mais pensativa a gente fica, né? Realmente. Mais uma vez, muito obrigada, Elaine. Agora, a Bárbara quer fazer suas considerações finais. Ah, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui falando com vocês, né, mostrando um pouquinho do que eu, o tema, né, que eu trabalho, é, a, 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 professora Elaine pela excelente palestra, foi muito bom ouvir, né, e agradeço a oportunidade de não estar aqui só para falar, como eu disse, mas também para participar do evento, né, pela oportunidade de estar assistindo a outras palestras, como a da professora Elaine, que isso é muito enriquecedor, então agradeço a participação como um todo nesse evento. E parabéns pela palestra, professora. Obrigada. Nós que agradecemos, foi, a gente ficaria aqui horas, né, conversando, falando, né, foi muito bom, agradeço demais, sabia que ia ser muito bom já, né, que seria um sucesso ouvir vocês, pessoas extremamente competentes, né, que tem, assim, uma facilidade mesmo, né, para passar aquilo que sabe, né, então muito obrigada, a gente agradece, eu fico lisonjeada desse momento que a gente teve aqui, eu espero que o nosso público tenha gostado, tenha apreciado, né, assim como eu, eu acho que foi muito bom, todo mundo vai ficar muito satisfeito, tá, para quem não pôde comparecer, as palestras vão ficar gravadas, né, disponíveis no site, né, e a gente continua aqui com o coração cheio de gratidão por vocês terem aceitado esse convite e virem aqui falar para nós de forma tão brilhante, tá, muito obrigada, eu espero contar sempre aqui com a presença de vocês, né, nos próximos eventos, todo ano, né, a jornada acontece, é um momento muito rico de troca de informações para os nossos alunos de graduação, os alunos de pós-graduação e os alunos do ensino médio técnico também, né, e tem muita coisa também acontecendo para eles, então muito obrigada, muita satisfação de receber vocês aqui e sucesso, né, para vocês, continuem tendo sucesso aí nas ações, nos projetos e muito obrigada, essa é a palavra, tá bom? Obrigada, Pauline, sempre comigo, com a gente, a gente está aí à disposição para participar e para colaborar, foi um prazer enorme, espero que realmente tenha sido a primeira vez de muitas, né, estou aqui à disposição sempre, muito obrigada e sucesso para você também. Valeu, gente, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada para todos. Tchau, Bárbara. Obrigada, Bárbara. Até, e para o público que está aí nos assistindo, continue assistindo, né, tem mais programação aí, os trabalhos de iniciação científica sendo apresentados hoje, amanhã, feira de ciências e palestras, enfim, aproveitem, o evento é para vocês. Beijo para todos. Tchau. 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 Tchau.